Música Pessoal, vamos começar então Para quem não me conhece, meu nome é o Albert Justamente com o André Está aqui presente, nós somos da Costura Orçamentária Mais um ciclo orçamentário A gente realizando o treinamento Novamente com a presença do executivo Secretaria de Planejamento Vai apresentar para a gente as metodologias De como é elaborado o PPA E a forma mais fácil para vocês elaborarem as emendas Após a palestra da CEPLAG A gente entra com o treinamento de acesso ao sistema Onde efetivamente Vocês vão elaborar o sistema ao PPA E a Lua Agradecer a Escola do Legislativo Que sempre está com a gente Nessa caminhada Eles que organizam as inscrições Que emitem os certificados para vocês E agradecer também A CEPLAG A figura da Luciana Que está sempre com a gente aqui Vou passar a palavra para ela Se tiverem alguma dúvida, basta levantar a mão A gente procura responder na hora Tá bom? Obrigado Bom dia Bom dia, gente Meu nome é Luciana Ferreira Eu sou especialista em políticas públicas E gestão governamental da Secretaria de Planejamento E eu vim aqui hoje falar um pouco para vocês Sobre o PPA, o Plano Plurianual A gente divide a apresentação em duas partes Uma parte para falar da estrutura do Plano Plurianual Como ele se organiza A dimensão do que é um programa Do que são as ações O que são os produtos E a segunda parte para falar sobre as emendas Mais especificamente O PPA é organizado dessa forma Você tem os programas Que são o nível de agregação máximo Os programas são multissetoriais Quer dizer, vários órgãos participam dele Para combater um grande problema público Ele é formado por ações As ações são as estratégias Para combater as causas desse problema E são medidas com indicadores de resultado E as ações entregam produtos Que são bens e serviços Entregues ao próprio Estado ou à sociedade E você tem as metas físicas Que são a quantidade desses produtos Planejados para ser entregue Em cada região do Estado do Rio de Janeiro A gente aqui vai falar um pouco Dos indicadores de resultado Eles não estão no sistema Eles devem entrar a partir do próximo PPA E a gente vai falar um pouco Dos indicadores Porque eles são muito importantes Para você medir o resultado das ações Você tem ações com um objetivo E os indicadores vão medir Se esse objetivo está sendo alcançado ou não Porque você tem os produtos Que são as entregas Mas essas entregas Elas não estão lá por si próprias Você entrega para atingir algum objetivo E isso daí vai ser medido pelos indicadores Então a gente vai falar um pouco deles também Para facilitar A gente fez um exemplo de um programa Um exemplo fictício De um programa De segurança alimentar e nutricional Organizado em três eixos E cada eixo Ele vai Ele combate uma causa Do mesmo problema O objetivo desse grande programa Seria promover o direito humano A alimentação adequada da população Reduzindo o índice de insegurança alimentar e nutricional Através da ampliação do acesso A alimentos saudáveis E da ampliação da produção sustentável de alimentos No território fluminense Então você tem um programa público De grandes dimensões E existem várias estratégias Que você pode usar Para combater esse problema Nesse caso Do exemplo fictício A gente dividiu em três eixos Um primeiro eixo Com o objetivo De ampliar a oferta De alimentos saudáveis A baixo custo Para pessoas em situação De vulnerabilidade E aí caberiam ações Da Secretaria de Desenvolvimento Social Da Leão 13, etc Você tem um segundo eixo De ampliação da oferta De alimentos saudáveis No Estado Por meio do estímulo Agricultura familiar E aí podem entrar ações Da Secretaria de Agricultura Do ITERJ Que é o Instituto de Terras Da EMATER Que é de extensionismo E um outro eixo Que é o oferecimento A oferta de refeições saudáveis E balanceadas aos alunos Suprindo suas necessidades nutricionais Durante a permanência na unidade Visando formar bons hábitos alimentares Para a manutenção da sua saúde Bem como contribuir Para a melhora do rendimento E a diminuição da evasão E aí você teria ações De órgãos como A Secretaria de Educação A FAETEC O ERJ O ENF, etc Então, assim Esse exemplo é só para a gente Ter uma ideia Da dimensão do programa Ele pretende resolver Um problema complexo Ele ataca o problema Por eixos diferentes E ele E ele tem vários órgãos Participantes Para atacar esse mesmo problema Então, essa dimensão Essa dimensão bem macro Aqui a gente fez O exemplo de como O programa se organizaria no PPA Mas para não ficar muito grande Porque, na verdade O programa A gente botou ele com três ações E cada ação com três produtos Na verdade, não são três ações Porque cada ação É de um órgão específico Então, você tem Vários órgãos Trabalhando juntos Aqui é só para simplificar Então, para simplificar A gente fez uma ação De implantação de equipamentos públicos De segurança alimentar e nutricional Com os produtos Equipamento público De segurança alimentar e nutricional Implantado O equipamento público municipal Apoiado E o agente público capacitado Um outro De promoção da agricultura familiar Com os produtos Feira da agricultura familiar apoiada Agricultor familiar inserido No mercado institucional E agricultor familiar Atendido com assistência técnica E o terceiro De oferta de nutrição escolar Com merenda escolar fornecida Refeição saudável Subsidiada servida E campanha de educação alimentar realizada Essas ações Essas três ações Elas teriam Vou falar dos atributos Um pouco depois Deixa eu primeiro As ações Elas se dividem entre orçamentárias E não orçamentárias Os três exemplos que a gente deu Seriam de ações orçamentárias As ações orçamentárias Elas podem ser Atividades finalísticas Ou projetos Isso é a maioria Do que você tem no PPA Eles são diferentes Porque os projetos Eles existem Para ampliar Ou aperfeiçoar A ação do governo E eles estão limitados no tempo Eles têm início, meio e fim Então Implantação de equipamentos públicos De alguma coisa Por exemplo Você não tem Numa certa região O projeto prevê A implantação De dez unidades De um equipamento público E aí ao longo do PPA Você vai implantando Essas dez unidades Quando acabar O projeto acabou Já a atividade finalística Ela está ali Para proporcionar A manutenção Da ação de governo O exemplo Que a gente dá aqui É o SAMU Que é uma atividade Finalística Que ela não para Ela está ali Para manter a ação do governo A manutenção Desses equipamentos públicos Por exemplo Também é uma atividade finalística Além das ações orçamentárias Existem as não orçamentárias Que elas estão no PPA Para que os órgãos Possam É Tem dois tipos de ação Não orçamentária A primeira É a ação estadual Sem despesa associada Essa está no PPA Para que os órgãos Possam dar visibilidade A entregas Que são feitas Com o valor Do próprio órgão Ele já tem O custeio administrativo Ele já tem o pessoal E ele não precisa De um orçamento extra Para conseguir Entregar aquele Aquele bem ou serviço O exemplo É a consolidação E divulgação de dados E informações De segurança pública O ISP Ele tem profissionais Do Instituto de Segurança Pública Ele tem profissionais Que fazem as pesquisas E podem fazer estudos Relatórios E divulgar esses produtos Sem precisar Sem precisar De um orçamento extra Existe um segundo Tipo de ação orçamentária Que é a ação Executada por terceiros Que ela existe Para que o órgão Possa acompanhar Iniciativas Que são fundamentais Para que o programa Dê certo Mas são entes externos À administração Que promovem Essa iniciativa O exemplo Que a gente tem aqui É de estudos E intervenções Em rodovias Concessionadas É uma ação De proposição E acompanhamento De intervenções Necessárias Em rodovias estratégicas Para o transporte De cargas E de passageiros No território fluminense Então o órgão Ele tem que acompanhar Porque se aquela ação Não der certo Isso vai influenciar No resultado dele Mas não tem Um orçamento Do órgão Específico Para isso Eu vou até aproveitar Porque eu vi O curso de ontem A parte do Sistema Que uma das possibilidades Do sistema É transformar A ação não orçamentária Em ação orçamentária E aí eu quero Só aproveitar Eu sei que o sistema Tem que fazer tudo Mas isso é só Para aproveitar Para dizer Que isso Só faz sentido No primeiro caso Se for Assim Se você tem Você conhece Algum órgão Você sabe Que ele desenvolve Um trabalho Sem precisar De orçamento Mas você acha O parlamentar acha Que se tivesse Um orçamento Ele podia Fazer um trabalho melhor Porque pode Contratar uma consultoria Pode contratar Alguma coisa Então você acha Que contratar Um estudo De avaliação Não sei Então pode fazer sentido No segundo caso Não faz sentido Porque A ação é executada Por outros Por municípios Por exemplo Existem ações Que elas são Você tem uma ação Orçamentária E uma ação Não orçamentária Para acompanhar O mesmo objeto Então assim Essa ação mesmo De segurança alimentar E nutricional Ela tem Uma ação Orçamentária Dos equipamentos Públicos Do Estado E nessa mesma Ação orçamentária Ela também Acompanha os recursos Que o Estado Dá para os municípios Ele contribui Com restaurantes Populares Que estão nos municípios Isso tudo está dentro Da ação orçamentária Existe uma outra Não orçamentária De acompanhamento De restaurantes populares Que é quando o Estado São outros restaurantes Populares Dos municípios Mas que para o Estado É interessante Contabilizar As refeições servidas Por exemplo Porque aí ele passa a ter Se ele diagnosticou Que tem insegurança alimentar Naquele território Ele acompanhando Os restaurantes municipais Ele pode Ele vai saber Se a insegurança alimentar Está sendo combatida Ali ou não Em que nível Está sendo combatida Então ele acompanha Mas as ações orçamentárias Já estão em outro lugar Vai ficar mais fácil De entender Quando tiver um exemplo Lá do sistema As ações Elas têm uma série De atributos Que em conjunto Detalham o seu planejamento Eu vou passar bem rápido A gente vai ter Esse exemplo De segurança alimentar E intracional Com essas ações Com esses atributos A justificativa Expõe os motivos Que justificam A adoção da iniciativa Então se você Pretende Implantar Equipamentos De esporte Em algum lugar É porque você Identificou Que ali existe No contraturno escolar Você diagnosticou O órgão Diagnosticou Que ficam Adolescentes Em condição De vulnerabilidade Sem Sem muita coisa Que fazer E aí Esses Esses diagnósticos Eles são importantes De estarem Na justificativa Então assim Você tem Um x% Da sua população Alvo Que você Que você Identificou Para receber Aquele Aquela iniciativa Você tem Uma piora No índice De alguma coisa Então você vai Implantar Aquela ação Porque houve Nos últimos Cinco anos Houve uma piora De 25% Em alguma coisa Então Esse é o Esse é o Dado que entra Na justificativa A finalidade Expressa qual é O objetivo A ser alcançado Com a ação Então Para que Que você Está fazendo Aquela ação Qual o resultado Que você espera Dela Qual o objetivo Que você espera Alcançar A descrição É o que será Feito Como o órgão Pretende Operacionalizar A ação Você vai fazer Isso Construindo Contratando Como é que Você vai viabilizar Aquela ação E os indicadores De resultado Para medir O grau De atingimento Do objetivo Da ação E eles são Diretamente Ligados A finalidade Quer dizer A finalidade É eu pretendo Chegar a esse resultado E o indicador É para eu saber Se eu estou chegando Nesse resultado Ou não É uma medida Para eu saber O grau de atingimento Do resultado Que eu quero Em relação Os indicadores Os do PPA São indicadores De resultado Eles são Na verdade Medidas Muito boas Para se acompanhar Todo o processo Todo o ciclo Da gestão pública E você tem Indicadores De insumo Processo Produto Resultado Impacto Tem outros De eficiência Economicidade Mas a gente Vai tratar desses Porque eles são Desse ciclo De implantação Das políticas públicas O indicador De insumo São medidas Para medir Os insumos Quer dizer Os recursos financeiros Por exemplo Ou então O pessoal capacitado Para desenvolver Um certo tipo De ação Se eu tenho Pessoal suficiente Para desenvolver Aquela ação Ou não O processo É durante O desenrolar Da iniciativa Para saber Se a iniciativa Ela está correndo bem Quer dizer Eu tenho um cronograma Esse cronograma Ele está sendo cumprido Tem atraso Em alguma coisa Não tem Eu consegui distribuir Regionalmente Do jeito que eu pensei São medidas Que medem A rapidez O custo E a distribuição espacial Por exemplo Produtos São os produtos Do PPA mesmo De quantas unidades De entrega A gente É Unidades De bens Ou serviços A gente Está entregando O resultado É para medir Quais são os benefícios Decorrentes Das ações Executadas E dos produtos Entregues Pelo programa Quer dizer Eu fiz uma entrega E aquela entrega Eu fiz Para Chegar A um resultado E o indicador Vai medir Esses benefícios Decorrentes Da entrega Dos produtos Impacto É mudança Nas condições E realidade Que se está intervindo Ele geralmente É mais para Planejamento estratégico Essa dimensão É muito É muito mais ampla A gente não costuma Medir relacionado Ao PPA Aqui é um exemplo De indicadores Pensando num programa De vacinação Depois se vocês quiserem Depois se vocês quiserem ver A gente tem um canal Da rede de planejamento Que tem um vídeo Chamado Tipo de indicadores Tipos de indicadores Que Vocês podem acessar Se tiverem mais interesse No assunto Ele é voltado Os vídeos Que estão nesse canal Da rede de planejamento São voltados Para as unidades Porque a CEPLAG É o órgão central De planejamento No Rio de Janeiro Então a gente capacita Mais de 80 unidades De planejamento Que são as secretarias E os órgãos do estado Então são voltados Para o poder executivo Mas de qualquer forma Se vocês tiverem interesse Os vídeos estão lá À disposição Também tem sobre Metodologia de PPA Monitoramento Etc Enfim Aqui os insumos Por exemplo Num programa de vacinação Você tem Como medir O número de profissionais Capacitados Para vacinação Por exemplo Se o número Que você precisa Está disponível No processo Você pode medir A quantidade de vacinas Adquiridas por mês Ou distribuídas Para as regiões O produto É a quantidade De ações de vacinação Em si Ou a quantidade De crianças vacinadas Que já é quando O público Se apropria do produto Você mede A quantidade De crianças vacinadas O resultado É a cobertura vacinal E o impacto Seria a taxa De morbidade infantil Por doenças Preveníveis Com vacinação O impacto Ele não é Ele Você precisa De um estudo De impacto Para provar Que aquele impacto É causado Pela sua ação Porque na verdade Como ele é maior Ele pode ser Ele pode ser Influenciado Por outros fatores Por programas federais Programas municipais Comportamento da população Então A gente para No resultado E aí A gente agora Vai entrar Num exemplo De ação E Em vez de fazer Os três Que vai ficar Muito grande A gente vai fazer Só da implantação De equipamentos públicos De segurança alimentar E nutricional O que seria Justificativa Nesse caso O estado Do Rio de Janeiro Tem o maior percentual Entre os estados Do sudeste De pessoas Em situação De insegurança alimentar Grave e moderada Totalizando Um terço De sua população Você tem Dados Do segundo Vigizan Que confirmam Que 33,6% Da população Do Rio de Janeiro Está em situação De insegurança alimentar Grave E moderada É a soma Dos dois Então você tem Um dado Para justificar Aquela Aquela Ação Finalidade Ampliar e qualificar A rede de equipamentos Públicos De segurança alimentar E nutricional No território Fluminense Através da abertura Ou reabertura De centros De referência De segurança alimentar E nutricional E do apoio A implantação E modernização Dos opções Sobre a gestão Dos municípios E entidades sociais Quer dizer A finalidade Você Você descreve O objetivo Da ação Depois a descrição A ação envolve A construção Ou reforma De imóveis Estaduais Para abertura De epsãs Aquisição De equipamento Imobiliário Assinatura De convênios Com os municípios Para operacionalização Dos epsãs Que podem ser Restaurantes do povo Cafés do trabalhador Cozinhos comunitárias Etc E capacitação De profissionais públicos Para atuarem Nos espaços Então nessa parte Da descrição É você dizer Como vai ser Operacionalizada Aquela sua ação E indicadores De resultado Taxa de equipamentos Públicos De segurança alimentar E nutricional Em funcionamento Por milhar De habitantes Em condição De insegurança alimentar No estado E aí você tem Uma meta Do indicador Que é definida A partir da linha De base Você tem Qual é essa taxa Hoje E aí você projeta Você projeta uma meta Para o indicador De resultado Em melhorar Aquela taxa Tantos por cento E isso é a meta Do indicador Os produtos Em relação A dimensão Dos produtos É importante Notar Que eles Também São mais gerais Do que às vezes A gente espera Eles não são Aquela entrega específica Eles estão mais agregados Porque no PPA A gente tem que mostrar As entregas De todas as secretarias E de todos os órgãos Do estado Então são todas as entregas Do ambiente Da assistência social Da saúde Da educação Do esporte Do trabalho Enfim Todas as entregas De todas as secretarias Então a gente não vai Até o detalhe Esse detalhe Ele está no planejamento Do órgão O PPA Ele vai Mesmo o produto Do PPA Ele fica num nível Um pouco mais agregado Então por exemplo Os produtos Equipamento público De segurança alimentar E nutricional implantado Você tem uma meta E uma região Uma não Você pode Planejar para qualquer Região do estado Mas você tem uma meta Por região Esse Produto do PPA Do equipamento público Implantado Eu quero implantar 10 Na região Metropolitana Ele vai ser No órgão Mais detalhado Quais são Quais são esses Equipamentos E quais são Os locais Desses equipamentos Então você Pode desdobrar Por exemplo Se você tem uma previsão Para a região Norte Fluminense Você no Detalhamento do órgão Vai saber Que é um café Do trabalhador Na rodoviária De campos Você vai saber Os detalhes O bairro O município Enfim No detalhamento Do órgão E é sempre importante Que essas metas Sejam suficientes Para se eu atingir Todas as metas Eu ter o resultado Da minha ação Garantido Eu chegar Ao resultado Da minha ação A regionalização O detalhamento Dos produtos Ele é feito Nos órgãos setoriais E a maioria Dos produtos É regionalizável Existem alguns Produtos Que não são Regionalizáveis Você não tem Como territorializar Esses produtos Quando o Estado Vai fazer Por exemplo Uma campanha De vacinação Na TV Para todo o Estado Do Rio de Janeiro Ou uma campanha De economia De água Ou uma campanha De alguma coisa Você faz para o Estado Todo Você não tem Como regionalizar Essa campanha Existem campanhas Que são mais regionalizadas E você pode regionalizar Mas existem algumas Que são Para o Estado Todo Ou os órgãos Meio Por exemplo A Secretaria De Planejamento Ela desenvolve Um sistema De compras Públicas Que todas As secretarias Do Estado Utilizam Esse sistema De contas Públicas De compras Públicas Desculpa Não tem como Você regionalizar Então Nesses casos Muito específicos Existe uma região Estado Que é para Produtos Não regionalizáveis Mas todos os outros Eles são Territorializados No planejamento Por região Mas na execução Os municípios São informados Os relatórios De monitoramento Característica De entrega final Porque às vezes O produto Ele é Confundido Com insumo Com etapa A gente tem Isso é mais Para o poder executivo A gente tem Obras muito Longas Por exemplo Demora anos Para você chegar No produto Porque o produto É a entrega final O produto É aquele trecho Entregue O produto É um Edifício Construído Ele já é A coisa implantada E aí Enquanto isso Você tem Uma necessidade De expor Que aquilo Está andando E aí o órgão Às vezes Ele quer expor Etapas Mas a gente Pede para eles Botarem Porcentagem Das etapas Então às vezes Vocês vão encontrar No PPA Uma unidade Construída E a previsão A meta Para aquele ano É de 0.4 Isso significa Que 40% Daquela Daquela unidade Está prevista Para ser Construída Naquele ano Mas a entrega final Que é o 1 Vai ser Num outro momento Existem produtos Somáveis E não somáveis Na verdade Os produtos Eles A grande maioria É somável Você De bens Ou serviços Tem pessoas atendidas E unidades entregues Mas existem alguns Que eles são São os mesmos Aluno atendido Por intérprete De libras Por exemplo São os mesmos Alunos atendidos Num quadrimestre No próximo quadrimestre Vão ser os mesmos Alunos atendidos Então você não soma Aquele número Ele pode flutuar 305 298 315 Por quadrimestre Porque a gente faz Relatórios quadrimestrais Mas esses números Não são somáveis No final do ano Você não vai ter 900 alunos atendidos Você vai ter Uma média Daqueles Daqueles mesmos Então são os produtos Não somáveis Nem sempre o título Do produto Corresponde ao nome Popular da iniciativa Isso é bem importante Às vezes Fica difícil De achar A ação Que o parlamentar Quer emendar No PPA Porque o nome Da ação O nome do que você Espera Não está na ação Restaurante popular É um exemplo A ação É equipamento público De segurança Alimentar e nutricional Não é restaurante popular Então às vezes Fica Difícil encontrar O que se quer Tem uma iniciativa Que é o Limpa Rio O nome da ação É gestão de risco E reparação De acidentes E catástrofes E os produtos são Obra para mitigação De inundações Implantada E ação De revitalização E recuperação Ambiental De corpos hídricos Realizada Então no Limpa Rio Não tem nem rio No nome É corpos hídricos Porque também tem lagos Enfim Tem outros Então fica difícil Encontrar E para isso A gente está à disposição Para ajudar A encontrar Porque essas ações Elas estão no PPA E é importante Não ter duplicação De ações Porque elas já estão lá Mas se ficar difícil Encontrar Eu sei que a Que a consultoria De orçamento Já ajuda Todo mundo Mas a gente também Está à disposição Tem um Um e-mail Aqui no final Da apresentação Vocês podem entrar Em contato Se não estiver achando Na planilha A gente A gente ajuda É Enfim Iniciativa Estradas Agro RJ Que era estradas Da produção A ação do PPA É manutenção E recuperação De estradas vicinais Os produtos Eles também Não têm O nome De equipamentos Públicos específicos Você não vai encontrar Escola tal UPA tal Ele é sempre Mais agregado Então você tem Uma ação No PPA Por exemplo De ampliação Da rede Melhoria da infraestrutura Que é uma ação Da SEDUC E o produto PPA É unidade Escolar Reformada E é para Qualquer unidade Escolar Reformada Porque Esse detalhamento De quais são As escolas Que vão ser Reformadas Está no órgão A mesma coisa Com a saúde Tem uma ação De construção Reforma E aparelhamento De unidades De saúde E o produto No PPA É unidade De saúde Equipada Você não tem Aquisição De mamógrafo Aquisição De tomógrafo Para UPA tal Ele é um produto Muito mais genérico E o detalhamento Vai estar dentro Do órgão Mas o que fazer Se o parlamentar Quiser direcionar Recursos Da sua emenda Para uma unidade Específica Ou para um Território Específico E aí a gente Chega na segunda Parte Dá para fazer Uma emenda De despesa Na LOA A LOA Tem três tipos De emendas Não é isso? De texto A de prioridade E a de despesa Então é essa De despesa Fazer uma emenda De despesa Na LOA Direcionando recursos Para um programa De trabalho O PT Na LOA Equivale A ação Do PPA Então se você Pega o número Da ação Na hora que tiver No sistema Tem as caixinhas Para botar O número Do PT Na última caixinha A caixinha de ação Dá para botar direto O número Daquela ação Do PPA Tem que ser Uma ação Onde a proposta Do parlamentar Se encaixe E na descrição Da emenda Da emenda Detalhar As especificidades Do produto Então se ele quer Direcionar recursos Por exemplo Para implantar Um restaurante Do povo No complexo Do alemão Ele vai fazer Uma emenda De despesa Na LOA Na ação Gestão de equipamentos Públicos De segurança alimentar E nutricional E na descrição Dessa emenda Ele vai detalhar Ele vai escrever Recurso destinado A implantação De um restaurante Do povo No complexo Do alemão Então na descrição Da emenda Você detalha O tipo Específico De equipamento E o território O município O bairro Não é necessário Alterar a meta Do produto No momento Da emenda O que acontece Os órgãos Têm um momento Os órgãos Do poder executivo Têm um momento Chamado Adequação de metas Abre o orçamento Do estado Os órgãos Conseguem Enxergar Qual orçamento Que eles vão ter De verdade Naquele momento Que não está Contingenciado E aí eles têm Um período Para adequar As suas metas Eles podem Diminuir um pouquinho A meta de cada ação Eles podem Deixar uma ação Em suspenso Sem realizar E priorizar Outras ações Então os órgãos Eles veem O que fazer A partir de um orçamento Que não é total No momento Da abertura Do orçamento E nesse período De adequação De metas Ele pode mudar Tanto a meta Do produto Quanto a regionalização Do produto Então se ele recebeu Emendas Não sei Várias emendas Por exemplo Para a mesma ação E ele vai ter que Readequar De qualquer maneira Ele já vai Readequar Meta E regionalização E ele vai conseguir Estimar melhor Com aquele orçamento O que ele vai Conseguir entregar Porque ele pode Por um lado Receber os recursos Da emenda Do parlamentar Mas por outro lado Ter recursos Previstos Contingenciados Então pode ser Que a meta Não se altere Ele vai ter Mais elementos Para fazer isso No momento De adequação De metas Então não é necessário Mudar a meta No PPA E como encontrar Uma ação do PPA Onde a proposta Do parlamentar Se encaixe Então se essa Correspondência Entre o objeto Da emenda E a ação Não for clara No título Da ação Dá para fazer Uma busca Na planilha De revisão 2023 A gente está Com ela aqui Ela vai ser entregue Para vocês É uma planilha Com várias abas Na verdade Tem uma com a programação Geral Da revisão 2023 Uma aba Com os ODS Porque dá para filtrar Por ODS Também Se o parlamentar quiser E uma outra Com a associação Das ações Ao Pacto RJ Que a gente vai falar Um pouquinho mais adiante Tem o demonstrativo Consolidado Da programação Que é o livrão Que dá para enxergar De maneira Um pouco mais enxuta Você tem ali O órgão A ação E os produtos Só Mas na planilha Você tem mais elementos Você pode procurar A finalidade Por exemplo Que está descrito ali O objetivo do programa Você tem mais elementos Para procurar E aí você pode usar A palavra-chave Mais amplas Não tão amplas Como saúde Educação Porque é ampla demais Mas tentar Não usar uma coisa Muito restrita Também Relacionadas ao tema Dá para filtrar Por órgão Então se você souber Ou tiver uma ideia De que órgãos Fazem aquela ação Já dá para dar Um primeiro filtro Para depois procurar Por palavra-chave E aí na palavra-chave Tem Pode passar É isso Tem o título da ação A finalidade E os produtos Com isso Com esse trio Dá para ter Uma ideia melhor Porque assim Se o título Não estiver muito claro A finalidade Vai estar um pouco mais claro Você vendo o conjunto De título Finalidade E produto Dá para ter uma ideia melhor Do que aquela ação Então para ver se é realmente Essa ação Que se encaixa Na qual a proposta Se encaixa E esse é o Demonstrativo consolidado Da programação Que você dando um Control F E procurando Você vai achar Por exemplo Esse é o programa De atenção à saúde Então você Vê quais são os órgãos Quais são as ações E quais são os produtos Dentro dessas ações Outros elementos A considerar A gente tem os ODS Então se você Você pode ver Todas as ações Na planilha Você pode ver Você seleciona Erradicação da pobreza E você vê Todas as ações Que foram associadas Aquele ODS Por exemplo Está por ODS Na planilha No livro Ele está associado Ao programa É o nível de associação Mais macro Na planilha Os ODS Estão associados Às ações E o Pacto RJ O Pacto RJ Ele tem muito Fica mais fácil Encontrar Para quem conhece Os nomes Fantasia Das ações Então RJ Tem movimento Você tem vários Títulos desse E aí para você O Leandro vai mostrar Daqui a pouco A planilha Vai ficar mais claro Mas é isso Você procurando Pela prioridade Do pacto Pela prioridade Você tem as prioridades De governo São eixos Tem infraestrutura Desenvolvimento social Tem os eixos Dentro dos eixos Tem os projetos Estratégicos Esse aqui está até Construção de conjuntos Septacionais Que é uma coisa Mais Não é muito Nome fantasia Mas tem vários outros Que são com nome fantasia E aí você vai ver Quais são as ações Então tem duas ações Associadas Uma de produção De unidades habitacionais Da CEAB E outra que é Implantação de infraestrutura Habitacional Que é da CEINFRA E as duas Com esse mesmo produto De unidade habitacional Construída Então dá para você ver Pela planilha do pacto Para quem está familiarizado Com as prioridades Do pacto Dá para ver Em quais ações Do PPA Com quais ações Essas prioridades Estão associadas E se não foi encontrada Uma ação No PPA Onde a proposta Do parlamentar Se encaixa A gente pede Para procurar de novo Porque está lá Em algum lugar Se é atribuição Do Estado Provavelmente está lá Mas pode não estar clara Pode estar Num formato difícil De reconhecer Então pode entrar Em contato com a gente Que a gente ajuda Se a gente não souber A gente entra em contato Com o órgão Nos órgãos A gente tem Os integrantes setoriais Da rede de planejamento E eles podem Entrar em contato Com as áreas finalísticas Responsáveis pela iniciativa Para se informar melhor E a gente dá De volta a informação Só a gente Só pede Alguma antecedência Para não deixar Para a última hora Porque é um caminho Se a gente souber É rápido Mas se a gente não souber Tem um caminho Um percurso Para ser feito Que às vezes demora um pouco Enfim Verificar se a proposta É atribuição do Estado Porque você tem Políticas públicas Reguladas Que algumas Algumas atribuições São municipais Outras federais E o Estado Não tem Algumas atribuições E não é possível Direcionar Recursos de emendas Diretamente Para prefeituras Ou para entidades De escolha Do parlamentar E nesses casos O que fazer Para o município Para o município As ações As ações do PPA Elas são territorializadas A grande maioria Está prevista Para várias regiões Então Dá para você Territorializar Sem ser Repassando dinheiro Para a prefeitura Para o município Diretamente Você tem Por exemplo Vários produtos Que já são dirigidos A municípios Esse aqui Apoio aos municípios Aos municípios Para a estruturação De estabelecimentos De saúde Você já tem os produtos Município atendido Com recursos Para construção De unidade de saúde Município atendido Com recursos Para reforma De unidade de saúde E para aquisição De equipamentos Ou mobiliário Então Isso já existe No PPA Na área de saúde E você pode Botar na descrição Da emenda da LOA Qual o município Que teria que ser beneficiado Tem ações também Muita ação de infraestrutura Da CECID Ou da CINFRA Que são O atendimento local Com infraestrutura urbana E dá para informar o município Na descrição da emenda LOA E o que fazer Se o parlamentar Desejar repassar recursos Para uma entidade específica Não é possível Mas ele pode Direcionar os recursos Para ações compatíveis Com esse serviço oferecido Por exemplo Se ele quer Destinar recursos Para uma entidade Que atenda idosos Existe na LOA Ação de proteção social Especial de média E alta complexidade Já tem o produto Vaga em unidade De atendimento Institucional ofertada E ele pode Descrever na emenda Que o recurso É destinado ao financiamento Do acolhimento de idosos As parcerias com entidades Elas são feitas Pelos órgãos responsáveis Pela iniciativa Por meio de chamada pública Então o órgão faz Uma chamada pública Com um plano de trabalho Específico Levando em consideração Critérios técnicos De acordo com o marco Regulatório Das organizações Da sociedade civil Então É o órgão Que faz essa chamada pública E as entidades Que são selecionadas É que são as parceiras Do Estado Não tem como Parlamentar direcionar Para uma outra entidade Que já não tem Uma parceria Que não tem atendido Essa chamada pública Por exemplo Se mesmo assim Não encontrar Uma iniciativa Com os produtos Que contemplem A proposta Do parlamentar Você pode criar Um produto no PPA É necessário Definir os atributos Do produto Então o título dele A unidade de medida O tipo de totalização Das metas Se é somável Ou não somável Geralmente é somável E a quantificação E regionalização Das metas O manual Tem um manual De elaboração Com detalhamento Dos atributos Que está disponível No site da rede de planejamento Que é o www.redeplan.planejamento.rj.gov.br Para quem quiser saber mais sobre Para quem for construir produtos Depois de criar um produto No PPA É necessário fazer uma emenda De despesa na LOA Na ação onde o produto foi criado Detalhando na descrição Da emenda Que os recursos Devem ser aplicados Naquele produto criado E por que não criar uma nova ação A ação nova Ela provavelmente Vai duplicar uma iniciativa Já existente no PPA Que ela pode estar no PPA Descrita com outros termos Com outros nomes Mas provavelmente Ela já existe no PPA Ela pode não estar muito visível E aí essa ação Do PPA Ela já está rodando Ela já tem Contrato Tudo com o número Do PT dela Do programa de trabalho Então se você fizer Uma outra ação Com o mesmo objeto A ação que vai ser executada Vai continuar sendo A ação que já estava lá no PPA Porque você não vai cancelar Contratos e convênios E tal de uma Para começar com a outra Então a viabilidade De execução De uma ação nova É muito menor Se já existe Uma ação Para aquela Para aquela iniciativa E muitas vezes A ação nova É vinculada pelo parlamentar A um órgão Que não tem atribuição Para executá-la Impossibilitando Sua implementação A gente já teve Emenda de Era construção De creche O órgão era Seduc O parlamentar colocou A Seduc Para construir Duas creches Com 14 mil reais Então Então a Seduc Por exemplo Ela não constrói creches Existe um programa Do estado Que atende os municípios Com infraestrutura Pode ser que isso Seja possível Através desse programa Mas não é a Seduc Ela não tem atribuição Ela nem tem como Fazer isso Nem a atribuição Do estado Creche Mas já que tem Um programa do estado Para atender os municípios Até é possível Mesmo que não seja Atribuição do estado Mas Enfim O passo a passo resumido Eu vou apresentar O passo a passo resumido E depois vou passar Para o Leandro Para ele apresentar A planilha Para ficar mais fácil De pensar nessa busca Então o passo a passo resumido É solicitar ao parlamentar Que escolha o tema desejado A proposta de emenda Depois acessar essa planilha A ser enviada Com essa apresentação Com a programação completa Do PPA Filtrar e visualizar A programação Pode ser por órgão Também é possível Fazer busca Por palavra-chave Depois confirmar Se a ação encontrada É a mais adequada Realmente Lendo os atributos Da programação Aquele trio De título Finalidade Produtos Para saber Se é mesmo Essa ação E depois Elaborar as emendas No sistema da LERJ E aí Geralmente Não precisa Elaborar emenda No PPA Mas caso necessário É possível Criar um produto Numa ação já existente Na programação E na LOA É fazer a emenda De despesa Nessa ação já existente Com detalhamento Da proposta Na descrição da emenda E a gente está à disposição Para tirar Qualquer dúvida E para tentar Encontrar junto Com vocês Essas iniciativas Que podem estar Camufladas Lá no PPA Obrigado Os três tipos De emenda Só passam rapidamente De despesa De redação Esse tipo de emenda A gente vai falar dele Quando entrar no sistema A gente vai detalhar Os tipos de emenda A gente vai falar São as emendas De texto Despesa E prioridade As emendas Da LOA Mas a gente vai falar Delas depois Obrigada 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 Obrigado. Oi gente, bom dia. Meu nome é Leandro. Eu só vou apresentar rapidamente para vocês a planilha que a gente vai disponibilizar para vocês para poder fazer a busca das ações e, enfim, dos atributos do PPA para poder fazer as emendas. Adicionando, essa planilha vai estar disponível na página de login do sistema. Então, quando você entrar no sistema, na página de login, vão ter vários documentos possíveis de download, um deles será essa planilha. Então, como a Luciana falou, a gente tem nesse arquivo de Excel três abas, quatro abas, na verdade. A primeira aba é a aba da revisão para 2023 do PPA, o Projeto de Lei. E é bem completinho, porque a gente tem desde o programa, o objetivo do programa, os códigos, a unidade de planejamento, a secretaria responsável por fazer a ação. Logo em seguida, a gente tem o código da ação. Tem aqui o código da ação. Tem o título da ação também, que foi um pópico importante, até que a Luciana colocou no slide nosso, que é importante procurar por ali também. O tipo da ação, se atividade ou projeto. A finalidade da ação, que é um pópico também bastante importante, que dá para filtrar bastante coisa por ali, bastantes termos por ali. Logo em seguida, o produto e as metas do produto. Na região do produto e as metas do produto. Então, assim, e para efeito de busca, não sei se você vai conseguir encontrar aqui em cima o find, para poder acelerar, para procurar. Então, a gente pode fazer uma busca geral, aqui no localizar, por algum termo, qualquer, por exemplo, a gente pode procurar um termo que é agricultura familiar, por exemplo. E a gente já encontra aqui, aqui deve ser um programa, imagino, já que tem relação com a agricultura familiar, da EMATER. E, dando ENTER, a gente vai encontrando vários outros programas ou ações, ou então algum termo que esteja dentro da finalidade de alguma ação, se refere à agricultura familiar. Aqui ele vai acabar repetindo esse mesmo programa. É interessante até para a última linha e procurar... Por exemplo, colocando aí, vai achar outra coisa, já achou Feira da Agricultura Familiar apoiada, é um produto. Uma outra forma de fazer uma busca também, que é subindo lá na primeira linha, que é pegando uma busca, por exemplo, lá... Vai na ação, por favor. Isso, aqui na ação. É, título da ação, aqui. Pode fazer a busca por aqui também, direto. E aí a gente encontra direto na ação aquilo que... Já encontrou ali, Fomento da Agricultura Familiar. E isso para qualquer outra coluna. Uma outra busca geral que eu queria fazer... Vamos tentar fazer uma outra busca geral que é interessante, que é colocar o termo criança e adolescente. Coloca, por favor, o cursor na ação, na coluna da ação, lá em cima. A gente está no produto. A gente está no produto. Isso, é. Eu acho que ele apoia para... Não tem com esse nome. Finalidade da ação. Vamos fazer o seguinte. Adolescente, na finalidade. Adolescente. Então, ali a gente tem um projeto, uma ação que tem como foco o adolescente, mas na hora da ação, salvo engano, não sei se é essa ação, mas a gente pode até expandir um pouquinho ali a ação para ver o nome da ação. Apoio à saúde da mulher materna e infantil. Ou seja, buscar, às vezes, um termo como adolescente ou criança e adolescente na ação, a gente não vai encontrar. Mas, certamente, na finalidade, a gente vai encontrar alguma coisa. E na finalidade, ela descreve o fim da ação. Então, ele acaba colocando os públicos que vão ser afetados por aquela ação. Então, uma forma interessante de buscar também é pela finalidade. E isso vai para as outras planilhas também. A planilha do ODS, a segunda, naturalmente, ela serve mais para a gente buscar a ação pelo ODS. É nas duas últimas colunas. A gente tem ali numerados os ODSs todos, desde a erradicação da pobreza, fome zero, etc., até o último ODS lá embaixo. O ODS é o objetivo de desenvolvimento sustentável da RONU. Exatamente. São 17. Então, nas duas últimas colunas, a gente tem os ODSs. A gente pode fazer a busca por aí. Não, aqui não é necessário, não. Aqui não. Aqui é bem óbvio, bem tranquilo. É só buscar o ODS e fazer, e parear pela linha. E as duas últimas abas são relativas ao pacto. E a mais interessante é essa daí, que é do Poder Executivo. E a gente tem lá nas primeiras colunas a prioridade de governo, numerado e também com o nome. E, logo em seguida, o projeto estratégico correspondente. E aí, a mesma lógica em relação ao ODS. A gente acha a prioridade, ou acha o projeto estratégico, e depois faz o pareamento em relação à ação e busca a ação que pode ser emendada. É basicamente isso, gente, para poder fazer... É só uns pequenos toques para poder a gente... Para depois vocês fazerem a busca em relação à ação para poder emendar. Obrigado, gente. O André já até já antecipou, que a planilha já está até disponível já lá no nosso link, no acesso ao sistema. Planilha, para quem gosta de trabalhar com planilha, é superinteressante, prático. Mas quem não é familiarizado com o planilha, a gente lembra que tem o livrão. O livrão tem tudo. O que não vai ter no livrão é esse link com os ODS e com o Pacto RJ, que eu acho que a planilha ficou muito bem visível. Porque na apresentação da CEPLAG sobre orçamentos, se falou muito em ODS, em Pacto RJ, e a gente não tinha uma ferramenta que demonstrasse. Como está linkado o PPA com as ODS e com o Pacto RJ? Então, na planilha, você consegue identificar como as ações do PPA estão linkadas nos ODS da ONU, que são aqueles 17 objetos de desenvolvimento sustentável, que o governo do Rio está fazendo essa inserção, esse link entre as ações governamentais e as ODS. A gente vai, antes de passar para o sistema, alguém tem alguma pergunta pessoal da CEPLAG, alguma dúvida que ele atirar? Eu acho que as dúvidas vão ocorrer mais agora, conforme a gente for passando o sistema e as emendas. A Luciana deu um toque para a gente muito simples. Vamos procurar simplificar. Procura no livrão, tenta achar a ação, perca tempo procurando, dando busca, olhando a planilha, quem é mais familiarizado, quem não é, no livrão mesmo, porque lá vai ter tudo. Lá, se você procurar por uma ação, tem a finalidade da ação. Então, ali você vai conseguir, é exatamente isso que eu quero. Então, ela falou, gente, se tem a ação, se você olhou lá no PPA, viu que tem os produtos condizentes com o que você procura, não precisa nem mexer em meta no PPA, apenas joga o recurso dentro daquela ação no orçamento. E ponto. O sistema vai dar liberdade para vocês fazerem todo tipo de emenda, criar até programa. Mas eu acho que o recato foi dado aqui. Vamos simplificar, que até para a gente acompanhar a execução lá na frente fica mais fácil. Vou começar, antes de entrar no sistema, apresentando aqui, quem chegou atrasado não me pegou, sou o Elbert, da Constituição Orçamentária, juntamente com o André, o Gilberto. A gente vai estar nesses dias de emendas com vocês. Vamos abrir o calendário? Primeiro, André, para a gente... Para a gente passar o cronograma do orçamento, os prazos regimentais. Sobe um pouquinho. Lá no início. Então, vamos lá. A mensagem chegou 30 de setembro. A comissão elaborou o parecer prévio. A comissão realizou audiência pública e votou esse parecer prévio. A comissão publicou o parecer prévio. Publicado o parecer prévio, o presidente colocou na pauta, em duas discussões, como prevê o regimento. Então, discutiu ontem, discutiu hoje. Tendo as duas discussões, os PLs voltam para a comissão de orçamento, onde a gente abre o prazo para receber a emenda. Para quem é novo na casa, as emendas ao orçamento, a tramitação do orçamento é totalmente diferente dos mais projetos de lei. Praticamente é dentro da comissão de orçamento e no plenário. Não passa pela mesa diretora. Então, todas as emendas são apresentadas na comissão e todas as emendas, hoje em dia, é totalmente online. Não tem que protocolar fisicamente mais. Totalmente... Você consegue fazer até remotamente de casa. Já já tem acesso. Vocês vão acompanhar com a gente aqui o passo a passo. Então, tendo as discussões, abrimos os cinco dias regimentais para as emendas. Então, a gente vai abrir lá no dia 27, 10 horas da manhã. E vai deixar o sistema aberto até o dia 3, onde a gente vai ter os cinco dias úteis regimentais. Feriado de finados está aberto para protocolo também, apesar de ser feriado, mas o que vale são os cinco dias úteis. Não contem com prorrogação. Geralmente, o presidente prorroga o prazo, mas é bom não contar com isso para deixar para a última hora. Então, vamos lá. O sistema está aberto já para elaborar. O que acontece? Esses cinco dias são para vocês protocolarem as emendas. Mas o sistema já está aberto. As senhas foram enviadas dia 21, na sexta-feira. Então, já está com todo mundo acessível. Você já pode chegar e montar a sua emenda hoje à tarde, se quiser. Deixe ela prontinha lá no sistema. Abriu o prazo para protocolo, que são cinco dias úteis. Vai lá e clica no botão enviar, como vocês vão acompanhar com a gente. Então, as emendas protocoladas, a gente publica todas as emendas conforme vocês enviam. Então, sempre é bom, na hora de elaborar, dar uma revisada na emenda, se tem algum erro de português, se não tem. Porque depois que envia, para consertar essa emenda, é um trabalho danado para a gente. Você tem que encaminhar um e-mail, solicitando aquela correção. Tem que ser antes da publicação. Então, é bom ficarem bem atentos e revisarem mesmo as emendas que vocês vão elaborando. Então, a gente publicou as emendas, a gente tem um prazo para a comissão analisar e emitir um parecer sobre as emendas. Esse parecer é votado dentro da comissão de orçamento. No nosso caso aqui, a previsão está dia 22. Lembrando que esse calendário aqui é um cronograma que a gente tenta seguir regimentalmente. Mas pode ser que devido a alguma questão política, de prazo, a gente prolongue ele um pouco. Mas pela nossa previsão aqui, já no início de dezembro, ele já está pronto para ser votado em plenário. Beleza? Vamos mostrar agora o acesso ao sistema. A gente vai... Como vocês podem acessá-lo remotamente, ou da rede da Lege, ou de casa, ou do celular. Então, a nossa intranet hoje, ela está remota, você consegue acessá-la de qualquer lugar. Vai abrir um browser e entrar na nossa intranet. Intranet.alergi.rj.gov.br Vai pedir o nome de usuário e senha. Esse nome de usuário e senha, como se você estivesse no computador da Lege, ligou ele lá, ele vai pedir seu nome de usuário e senha. Vai colocar o teu e-mail, né? E tua senha. Entrou no Microsoft, agora vai colocar, repetir novamente teu e-mail institucional aqui. Colocar tua senha. Vai pedir essa verificação de identidade, né? Vai selecionar aí, mensagem de texto. Vai no teu telefone, um SMS, já com o código. Recebeu aí já, né, André? Se vocês não quiserem que ele peça novamente essa senha, é só clicar no sim. Que aí já fica conectado no computador que vocês utilizam, no caso. Se for um computador que vocês não costumem utilizar, cliquem no não, porque na próxima vez ele vai pedir a senha novamente e aí mantém a segurança do acesso. Aqui você tem acesso à intranet da casa. Então, gente, é até bom saber disso. Tem muita gente que não sabe que você consegue acessar de casa a intranet, que tem acesso à casa toda, né? O protocolo geral, você consegue acompanhar de casa, andamento de processo, consegue tudo. Então, aqui a gente vai na nossa aba de orçamento, né? Clicou lá em cima, orçamento. E aqui a gente entra na nossa página, né? Então, a gente tem, em cima, sistema de elaboração de emendas. É aqui que é o acesso ao sistema de elaboração. Embaixo a gente tem toda a legislação, né? A gente já tem aqui... Vamos clicar ali na loa. Vai abrir uma explicação do que é a lei orçamentária anual. Embaixo a gente tem todo o link para todos os livrões, conforme as leis foram promulgadas. A gente tem o PL atual, né? O que a gente está emendando, o que a gente está analisando. E as demais leis de 2022 para baixo. Isso a gente tem uma página dessa tanto na LOA, quanto no PP, como na LDO. E abaixo... E abaixo disso a gente tem a legislação auxiliar, que tem a Constituição Federal, o Estadual, a Lei 4320, a LRF, o Regimento Interno, o site da CFAES e da Planejamento e Orçamento. Embaixo aqui a gente tem também um tutorial de acesso, né? Que é esse passo a passo que a gente fez aqui. A gente fez um arquivo em PDF e deixou ali para quem quiser baixar, fazer o download. E as videoaulas foi naquela época da pandemia que a gente não conseguia ofertar esse treinamento presencialmente. A gente fez um... As videoaulas gravadas para vocês lembrarem. Lembrarem, como o acesso é praticamente o mesmo, quem quiser também, tiver alguma dúvida, está ali disponível. Então agora a gente vai fazer o acesso ao sistema para elaborar as emendas, né? Então vai clicar ali na loa. Pessoal, o que acontece às vezes? Quando você clica no sistema, vai abrir essa página com uma janela em cima, pedindo nome de usuário e senha. Quando pede nome de usuário e senha, é a sua confirmação de login. Então vai digitar novamente o teu e-mail e tua senha de acesso à rede. Aqui no caso, pediu matrícula. Ah não, eu estou certinho, estou no site de acesso ao sistema, bonitinho. Então a gente sempre encaminha no e-mail institucional dos deputados, a matrícula do deputado e a senha que o sistema gera. Então vai... Entra lá, vai ver a matrícula e a senha. Vai... Vai digitar ali. Lembrando que aqui embaixo, pessoal, é aqui que o André tinha falado da planilha. Aqui embaixo a gente tem todos os documentos, tem o livrão novamente, o manual do sistema, e lá embaixo, planilha de programas, ações e produtos. Clica ali para a gente ver. Clicou, está baixando a planilha. Então vocês têm acesso à planilha que o Leandro apresentou, já está lá disponível, é só entrar e baixar. Está aí toda a programação, todo o PPA do livrão está na planilha. Então colocou assim, agora você vai para a 30 teste. Agora a gente vai para a página de teste, que essa é a página já oficial, já para vocês elaborarem. Então a gente usa uma página de teste, onde a gente apresenta para vocês o sistema, sem interferir na página oficial. A gente vai entrar com um deputado fictício, para a gente tocar. Ok. Pessoal, aqui é a nossa página principal do sistema. Aqui a gente tem o valor que cada deputado tem para fazer as emendas. Ontem eu falei, vou repetir hoje. Esse valor aqui, muita gente às vezes me pergunta, mas espera aí, como é a definição desse valor para cada deputado? Então a gente tem lá na LDO, que é aprovada no primeiro semestre, no artigo 24, vamos mostrar o artigo 24 da LDO, que ele trata exatamente disso, que é a previsão de que na LOA vai ter o PT de recurso para compensação com o valor de 0,37% da receita de impostos líquidos. artigo 24, bem no início. Está aqui, artigo 24, passou um pouquinho. Está aqui, o projeto de lei do orçamento anual deverá conter... Não, vou selecionar ali só para ficar. O projeto de lei do orçamento anual deverá conter programa de trabalho específicos no total mínimo de 0,37% da receita de impostos líquida, excluindo as transferências ao município, isso para servir como compensação às emendas apresentadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai lá no... A gente tem a previsão dela na LDO, e a gente vai agora para a LOA, acho que é o volume 2, que a gente... Vocês ainda conseguem identificar lá dentro da LOA o programa de trabalho com o valor. Vamos lá. Isso. Recursos. A gente tem aqui, dentro de Encargo Gerais do Estado, o programa de trabalho 0294. Tem como dar um zoom aqui? Faz aquela marcação? Isso. É a ação 0294. Então, aqui a gente tem lá, 182.716.643. A gente pega esse valor que está ali previsto no programa de trabalho, divide por 70, que são a quantidade de deputados, para ter esse valor igual para todos. Então, todos os deputados têm o mesmo valor para fazer a emenda. Ele jogou lá os 182 milhões, dividido por 70, 2.610.237. Beleza? Então, é assim que é feito o cálculo, como cada deputado tem para elaborar as emendas. Lembrando assim, pessoal, está vendo? Aqui a gente fala assim, com o cancelamento automático no programa de trabalho, recursos para compensação. A gente usa... O orçamento é o seguinte, a gente cancela o recurso de um programa de trabalho e joga em um programa de trabalho específico. Então, a gente vai retirar o... Cancelar o recurso, é retirar o recurso do PT de compensação e jogar para onde o deputado quer que entre aquele recurso. Para o sistema, para facilitar a vida de vocês, a gente usa o cancelamento automático. Quando está selecionado lá o cancelamento automático, você não precisa mostrar de qual PT você está cancelando. Automaticamente, ele já puxa do PT, do programa de trabalho de recursos para compensação automática, sem você definir de onde você está tirando. É uma forma de facilitar o tempo de vocês, de não precisar procurar esse PT 0294. O sistema automaticamente já puxa de lá. Então, agora que a gente vai falar dos menus lá de cima, aqui a gente tem o principal, que é onde a gente está, dá uma descida. Aqui a gente tem, conforme vocês forem elaborando as emendas, essa tabelinha vai atualizando. Aqui no caso, foi feita uma emenda de despesa modificativa, uma de prioridade, uma de texto aditivo, e uma de texto modificativo por esse deputado que a gente está alogado como ele. A gente tem ali acesso novamente ao livrão, manual. E aqui a gente tem embaixo as emendas de despesas, o valor das emendas de despesas, conforme vocês forem elaborando. Aqui ele elaborou, mas não entregou uma emenda de R$ 1.000. Então, ele tem um saldo de entrega ainda de R$ 2.610, R$ 2.37, porque ele ainda não entregou essa emenda. A partir do momento que ele entrega essa emenda, vem o valor, um total entregue aqui, tem um saldo, vai abatendo para vocês irem... Porque tem deputado que quer fazer a emenda picada, de R$ 10.000, R$ 100.000, R$ 50.000. Então, ali você vai tendo noção do quanto que falta ainda para você ir fazendo emendas. Subiu. Vamos lá para o principal. A gente está. Aí a gente tem ali nove emendas. Aqui que você vai elaborar a sua emenda. Então, aqui, no orçamento, a gente tem três tipos de emenda. Emenda ao texto da lei. Emenda de despesa, que é onde você vai aportar o recurso. E a emenda de prioridade, que é aquela emenda que funciona como se fosse uma indicação legislativa, que ela não tem fins financeiros. Você vai apenas indicar que ela gostaria que fosse realizada uma obra no município e tal. Um exemplo vago, estou dando aqui. Mas ela não tem fim, você não tem valor. Você não vai precisar cancelar recurso de nenhum PT e acrescentar em outro. Conforme vocês forem elaborando, a gente vai ter uma listagem de emenda, uma listagem de coautoria e um histórico de entrega. A gente vai passar depois nesses menus todos. A gente tem um menu de opções, onde vocês podem alterar os dados e trocar a senha. Trocar a senha, a senha, como eu falei, é o sistema que gera. Então, às vezes, é muito complicado. Ah, Daniel, eu quero colocar uma senha que eu tenho mais facilidade. Só entra ali, você consegue trocar a senha. A gente tem um botão ali para você alternar para o PPA automaticamente, sem precisar sair do sistema, se logar no PPA. Então, clicou ali, vai para o PPA. O PPA também tem o principal, com a tabelinha. Então, vamos começar aqui. Olha lá. O PPA tem emendas ao texto da lei, as emendas que vocês vão alterar a meta, as emendas aditiva de produto e aditiva de ação e meta. A gente vai passar em um por um desses tipos de emendas aqui, tanto do PPA como da LOA. As emendas ao texto da lei, tanto do PPA como da LOA, são parecidas. São aqueles três tipos, a aditiva, a modificativa e a suprissiva. Vamos passá-la pela LOA, nas de texto? Então, temos aqui emendas ao texto da lei. O texto da lei está bem no início do livrão. Abrir o livrão, vai ter lá o índice, vai ter a mensagem. E, na sequência, vem o texto da lei com todos os artigos. Mostra, vamos abrir o livrão aqui. Esse é o volume 2, tem que estar no volume 1. O livrão, o volume 2 do orçamento, é o orçamento, eu chamo de QDD, o quadro de atalamento de despesa de todas as secretarias e órgãos, o volume 2. E o volume 1 é onde vai estar o texto da lei e os demonstrativos que são previstos, tanto na LDO como na LRF, estão todos ali no volume 1. Então, aqui a gente tem a mensagem que vem do executivo, que foi publicada, juntamente com o texto da lei. Então, aqui começa-se o texto da lei. É esse texto que fica aberto para vocês emendarem. Então, voltando lá no sistema, a gente vai fazer uma emenda aditiva. A emenda aditiva, a gente está adicionando um parágrafo, um artigo, um inciso, uma linha ao texto daquela lei. Quando a gente coloca ali aditiva, ele já automaticamente vai para o zero. O sistema dá entendimento que você está criando um novo artigo. Vamos supor, André, que ele queira criar um inciso em um artigo que já existe. Então, ele vai selecionar ali o artigo que ele vai adicionar esse inciso. limpa o zero, tira o zero, dá um procurar. Quando você dá procurar, vem todos os artigos do texto da lei que estarão presentes aqui. Seleciona aquele que você quer incluir. Selecionou o 16. Então, adicione esse inciso ao artigo 16 com a seguinte redação. Coloca lá, adicione esse inciso ao artigo 16. com a seguinte redação. E aí? Colocou a redação que vocês queiram. A justificativa de emenda é opcional, não precisa preencher, mas é publicada. E não só é publicada, como facilita também a gente entender na hora da análise, porque as emendas, elas são analisadas pela comissão. Então, facilita entender o objetivo, aquilo que vocês estão querendo com aquela emenda. Então, para análise, facilita. Então, quem quiser, eu aconselho sempre a colocar. Coloca a justificativa da emenda. Está ali a janelinha disponível. E lá embaixo, ali tem os deputados. A gente pode escolher o deputado que quer ser qual autor. Vamos escolher um deputado para ser qual autor. Carlos Drummond de Andrade. Você lembra depois do login dele? É, coloca o Eitan Senna, que é o... Desistir do Carlos Drummond de Andrade. Então, você viu que ele só clicou aqui, ele retira da lista de coautores. É lá em cima, né? Então, quando ele seleciona, já vem para essa lista de coautor. Do lado, está escrito aqui, sem parecer. Porque o deputado que foi selecionado como coautor, ele tem que dar um parecer se ele aceita ou não ser coautor daquela emenda. Deputado não deu parecer de ser coautor. o nome dele na publicação da emenda não vai sair como coautor. Então, é bom quando vocês colocam o deputado como coautor, avisar a assessoria dele, ou o próprio deputado, ó, deputado, te adicionei lá como coautor, dá o parecer, por favor, e tal. Porque, senão, se ele não der parecer, não sai publicado. Nada impede nem a entrega, nem o protocolo de emenda, nem a publicação. Apenas não sai o nome de quem não deu o parecer. Então, colocou lá como coautor, salvou. Dados gravados com sucesso. Significa que está tudo certo. Vamos fazer uma emenda agora, uma aditiva a artigo, né? Aditiva. Colocou aditiva, artigo zero. Então, adicione esse artigo. O que é legal quando você adiciona um artigo? Volta lá no livrão, no texto da lei. Então, o texto da lei tem os capítulos e as sessões, né? Então, seria legal você colocar, por exemplo, assim, adicione ao capítulo 2, sessão 1, o seguinte artigo. que facilita a gente também entender em que local você está inserindo aquele artigo e a gente entender a ideia, se se encaixa realmente naquela parte do texto da lei. Adicione-se no capítulo 2, dos orçamentos de casa e de segurança social, sessão 1, o artigo com a seguinte redação. Descreva o artigo que vocês querem acrescentar. É bem importante para a gente que analisa as emendas e terem essa noção do que vocês querem. Então, é o que eu falo. Coloca na justificativa, se possível, também. O que vocês estão pretendendo com a emenda? Colocar o Ayrton Senna de coautor? Já foi, né? Salvou. Vamos lá. A emenda modificativa. Essa você vai alterar um artigo, um inciso, uma linha, um parágrafo de qualquer um artigo de texto da lei. Seleciona ali dois. Você pode colocar... É sempre bom selecionar o que vocês estão alterando, ou modificando, ou incluindo, para a gente ter noção, como eu já falei. Então, quando vocês colocam, selecionam um artigo que vocês estão alterando, ou incluindo, como que eu feito a minha análise? Quando eu encerro e fecho o sistema, eu crio um arquivo, o sistema me gera um arquivo, com o texto da lei, e as emendas dentro daqueles artigos que vocês estão alterando. estão alterando. Então, eu tenho lá, artigo 1, e todas as emendas que entram dentro daquele artigo. Artigo 2, todas as emendas que entram dentro daquele artigo. Às vezes, a pessoa não coloca esse artigo que está alterando, vai lá para o final, fica uma coisa muito sem nexo, às vezes, é difícil até entender o que eu queria, se for um artigo novo que a pessoa está incluindo. A ideia de vocês era ser em um lugar, eu estou achando que é em outro, a chance de dar um rejeitado só aumenta. Então, está ali o texto da emenda, modifica-se o artigo seguinte com a seguinte redação. Mas você pode também, por exemplo, alterar lá o inciso 2. Então, só modifica-se o inciso 2 do artigo 2, com a seguinte redação, e coloca só o inciso 2, por exemplo, o que você quer acrescentar ali, não precisa colocar o texto inteiro, mas se especificar direitinho, modifica-se o inciso 2 do artigo 2, para a seguinte redação, colocou lá, a gente entende, justificativa, como eu já falei, opcional. E a emenda supressiva é aquela que você está retirando um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha, que você pode também fazer essa supressão. Agora, tem muito artigo que tem na LOA, que vem na LRF falando que na LOA tem que constar tal assunto, por exemplo. Aí você vai tirar um artigo desse, você tem que pelo menos justificar o que você está pretendendo. Porque como você vai tirar uma coisa que é previsão em uma lei superior de T na LOA? Então, por isso que eu falo, gente, usa a justificativa, defenda a sua ideia. Então, ali ele vai suprimir o artigo 7, né? Isso, mas vamos suprimir o artigo todo. Suprima esse artigo 7. Do PL 6413, barra 2022. Colocou a justificativa e salvou. Beleza. Então, aqui a gente passou... Essas emendas de texto, tanto da LOA e do PPA, segue a mesma explicação, né? Então, não tem muito o que fazer novamente no PPA esse tipo de emenda. Mas a gente vai passar agora para as emendas orçamentares. Volta lá na listagem, né? Isso, isso, isso. Exatamente. O texto da lei é separado, né? O livrão do PPA tem o texto do... O texto da lei do PPA e o livrão da LOA tem o texto da... Da LOA, Léo. Ele vai abrir o PPA para a gente ver que também tem um texto da lei ali. Passou a mensagem do governador. Entra o texto do PPA. Beleza. Vamos passar agora para as emendas. Vai na listagem lá para eles verem. Então, a gente foi elaborando emenda. No listagem, elas aparecem ali. Está vendo? Então, ela tem ali a situação em elaboração. O autor em elaboração, porque não foi entregue ainda. Ela está só elaborada. Naquela hashtag ali embaixo, que está vazio aqui, é onde vai entrar o número da emenda, conforme vocês protocolam, né? Entregou a emenda, elas geram automaticamente uma numeração que ali entra, né? A emenda que tem qual autor ou não, né? Tem qual autor e sim. Sim ali em vermelho. Porque o qual autor ainda não deu o parecer, né? Vamos dar um parecer em uma emenda para a gente. Ele vai sair do usuário. Ele vai entrar como outro deputado. Entrou ali como João do Pulo. O deputado entrou, apareceu lá. Existe uma emenda de sua coautoria, sem seu parecer. Clique aqui para vê-las. Ele vai automaticamente para a emenda. Está lá a emenda que o Garrinche elaborou. Colocou o João do Pulo como coautor. Clicou em sem parecer. Vai abrir para o coautor dar o parecer. Como se ele estivesse elaborando a emenda, mas ele só vai ter acesso lá embaixo ao parecer. Parecer do deputado à coautoria. Aprovou. Salvou o parecer. Ok. Dentro da listagem de coautoria dele. Volta. Vai lá. Listagem de coautoria. Só para a gente... Emendas. Listagem de coautoria. É essa página aqui. Então está lá que ele já deu o parecer na emenda que ele foi indicado como coautor. Aí ele vai voltar juntamente como Garrinche. Vai lá em emendas. Listagem. Então aqui. A emenda já foi... Apareceu verdinha ali o sim porque o coautor já deu o parecer favorável. Vamos elaborando agora. Gilberto, você vem falar das emendas orçamentárias e de despesa. Vamos começar aqui com as emendas. Você vê? Vamos lá. Então, pessoal. A gente vai fazer o link. Lembrando assim, mais uma vez. O sistema permite vocês fazerem qualquer tipo de emenda. A Luciana já deixou a recomendação dela aqui para a gente tentar simplificar, buscar, procurar. Ah, eu não gosto de planilha. Vai no livrão. Quer ver? O André abre o... Pode ser aí o orçamento de qualquer secretaria. De qualquer secretaria. É, do orçamento. Já está aberto uma aqui. Aquele dos encargos ali. Então, aqui a gente tem um... Abre. Qualquer uma. Tira de encargos. Abre para alguma secretaria que é um... Só desce uma pouquinho. É, mas na LOA mesmo. Depois eu vou no PPA para eles entenderem. O que a gente vai fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês rapidinho uma forma de pesquisa aqui dentro da LOA e depois a gente vai buscar no PPA aquela ação para vocês entenderem. Então, eu estou olhando aqui o orçamento de uma secretaria qualquer. Ele está na Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele vai descer ali. Aí você... Desce. Onde está sendo? Isso. Então, aqui, por exemplo, a gente quer apoio à formação do estudante da UERJ. Então, aqui, a gente tem a ação. Aumenta um pouquinho. Esses quatro últimos números aqui, a Luciana até antes falou. Os quatro últimos números são a ação. Então, aqui a gente tem a ação. 2268, está vendo? Apoio à formação da UERJ. Beleza. Guardei esse número, vou no PPA, faço uma busca nesse número 2268. No volume 2. Isso. Vai dar uma busca no 2268. Está aqui. Ah, é. O atalho ali de localizar é o CTRL F, já aparece a barrinha ali para você jogar. Então, aqui ele jogou aqui, 2268. Apoio à formação de estudantes da UERJ. Isso. Aqui são os indicadores. O número de estudantes. É, vai no volume 1 que está o... Está mais... Dá outro, buscar. É esse aqui. Está vendo aqui? Então, aqui dentro da UERJ, a gente tem essa ação, a 2268. E o produto está lá. Auxílio financeiro de cento concedido. Então, a gente tem a ação e o produto. Ah, não. Eu acho que tem que ter algum outro produto... Ah, vai no volume 1. Aqui, 2268. Aqui fica até melhor de visualizar. Está no volume 1. Então, aqui a gente tem o programa, o 0422, o órgão, o SECT, Unidade de Planejamento UERJ, Ação 2268, Apoio à Formação de Estudantes da UERJ, Finalidade da Ação, que aqui você vai entender o que é que aquela ação se propõe. E aqui a gente tem o produto, Auxílio Financeiro de Cento Concedido. Aí, é o que a gente tem que tentar procurar, ver se esse produto me atende. Ah, não. Realmente, não tem nada que me atenda aqui, mas eu consigo apenas criar um produto. Crio o produto. A Luciana já falou, tem tudo ali, não vamos inventar moda. Como diz o interior, não inventa moda. Mas, vai só criar um produto novo. Mas isso a gente vai passar para vocês com calma. Eu só queria mostrar como faz uma busca de uma ação na Lua e no PPA, para vocês já irem se familiarizando com isso. Então, olhar na Lua, lá uma ação, os últimos quatro números é o número da ação, vai no PPA, dá uma busca, que ali vai aparecer tudo, finalidade, a meta. Enfim, o Leandro já mostrou a planilha. Ele chegou atrasado, ele não viu o Leandro mostrar a planilha. A planilha tem todas essas informações também que a gente está falando. Cada coluna daquela é uma informação dessa. Para quem trabalha com planilha, está excelente. O Gilberto agora vai falar das emendas de despesas, de prioridade. Bom dia, pessoal. O chefe está reclamando aqui que eu cheguei atrasado, mas peço desculpas. Estava na fisioterapia. Alguns sabem aqui que eu estou acidentado. Bom, sobrou para mim falar sobre os exemplos das outras emendas, emendas orçamentárias, e as emendas do PPA que fazem a vinculação com o orçamento. Então, eu vou fazer nove casos aqui. Se por acaso alguém tiver dúvida, pode chamar, pode perguntar. Se estiver indo rápido também, é só falar. Ou eu, o André, que estiver muito apressadinho. Então, vai lá no PPA rapidinho, o André, no PowerPoint. É no PowerPoint, não. Desculpa, no PDF. É no Livrão. Naquele mesmo que estava lá o PPA. Então, algumas emendas que o sistema vai permitir fazer, vai permitir que a gente crie produto, que a gente crie somente uma meta física para um produto já existente, vai permitir que a gente crie uma ação, e quando você cria uma ação, você vai ter que vincular um produto e uma meta. e vai permitir que a gente crie um programa de governo. Aí a gente vai ter que vincular a ação, vincular o produto e as metas correspondentes. Obviamente que a gente vai fazer os exemplos para somente um produto, mas depois eu vou falar também sobre isso. Depois você pode criar, se for o caso, vários produtos para uma ação nova ou várias ações dentro daquele programa novo. A gente vai começar pelo caso onde a gente tem a ação e o produto no PPA. Então, a gente não tem a necessidade de ir lá no PPA, fazer a alteração de meta, ou você acha que eu não sei mensurar se esse recurso que eu vou aportar dentro dessa ação vai aumentar aquela meta ou vai diminuir. Então, não tem problema. Como o PPA também é um planejamento, meio que para a frase da Dilma, você vai dobrar a meta. Então, vamos lá. O nome da emenda serve para você achar aquela emenda lá na listagem que o Albert já passou. então, o ideal é que você dê o nome em vez da emenda 1, 2, 3, 4, 5, que a gente vai fazer aqui, você dê o nome mais adequado para localizá-la. Bom, esse aqui é o quê? A aquisição de mamógrafo. Eu não me lembro agora o tamanho, mas você pode escrever bastante coisa ali. Ela não sai no diário oficial, simplesmente para efeito da listagem. O tipo da emenda aditiva e modificativa. A aditiva é quando você está criando uma ação nova. E a modificativa é quando você vai simplesmente adicionar recursos a uma ação. A emenda PPA tem um botãozinho ali. No caso, não tem nada ainda. e no caso, a gente também não vai fazer a vinculação nesse exemplo. Então, eu peguei aqui o programa de trabalho 29610, que é o órgão 29 e o O610. Você pode simplesmente ir direto lá no ver, que é aqui você pode fazer o filtro por todos os campos relativos ao programa de trabalho. Órgão, O, função, subfunção, programa e ação. ele botou 29, pô, havia um montão aqui de de programas de trabalho. 610. E a ação é 1094. Obviamente, a gente está fazendo só esses dois, mas você pode concatenar também por grupo de despesa, por fonte, por área. Se você colocar simplesmente ali 1094, já vem essas duas linhas. Construção, reforma, aparelhamento de unidade de saúde. Então, vamos lá, vai selecionar. Aqui, pode ser. Aqui a gente tem duas linhas, fonte 100 e 101. São as fontes de recursos, clica aqui no combo da fonte. 100 recursos não vinculados provenem de impostos. E a 101, outros recursos ordinários não provenientes de impostos. Nesse ano, aquele programa de trabalho que a Albert falou relativo à verba para emendas, veio como fonte 101. Então, por isso, tem essa linha criada aqui com a 101. E, se você escolher um programa que não tenha fonte 101, não tem problema nenhum. Existe uma validação que a gente vai falar, mas quando você está fazendo com o cancelamento automático, o sisteminha já corrige tudo para você, já que você não pode tirar dinheiro de uma fonte de recursos e jogar em outra. Então, seleciona ali. Ele já traz tudo preenchido, grupo, área geográfica, o município, não, mas você pode informar esse município. no caso aqui, eu nem selecionei, mas pode botar cabo frio. Então, esse programa é construção, reforma e aparelhamento de unidade de saúde. Então, eu vou destinar 100 mil. Esse valor é fictício. A gente tem aqui cancelamento automático e outros cancelamentos. Nos outros cancelamentos, ele vai abrir uma janelinha que a gente também vai mostrar, onde você pode, vamos dizer, a gente está pegando 100 mil. A gente pode tirar 50 mil de um recurso e 50 mil de outro para jogar dentro dessa ação aqui. Ou de vários. Pode manter o automático e a justificativa. Aquisição de mamógrafo para UPA XPTO de cabo frio. ok. Aí é só salvar. Dados gravados com sucesso. sempre que ele salva as ementas, ele já abre na tela para você continuar elaborando. Então, a gente já vai elaborar aqui o nosso segundo caso, que é um produto, a gente vai criar um produto, na verdade, a gente vai alterar um produto que não tem uma determinada região. a gente vai lá para o PPA primeiro. Não falei, mas a gente vai ficar meio que alternando, mas na hora de fazer a elaboração, você não precisa fazer isso, pode fazer as emendas ao PPA primeiro, as emendas à Lua primeiro, depois só não esquecer de vincular. aí o Albert já falou, a gente vai também falar de todos esses três casos, modificativa de meta, aditiva de produto e aditiva de ação e meta, que tem a ver com o que eu mostrei também no PDF, a modificativa de meta. Você vai selecionar todas essas opções, programa, ação, produto, vai escolher a meta que vai ser alterada somente. Aditiva de produto, você vai escolher o programa e a ação e vai adicionar o produto que você quer. E aditiva de ação, vai escolher isso aqui, a ação, produto pode ser existente ou não. E quando você vai criar um programa, aí você tem que informar aquilo ali tudo. Vamos lá. Nesse caso aqui, é uma emenda aditiva de produto. Por que? A gente viu que naquela, lá no PDF, não tem um determinado produto, na verdade, tem um determinado produto, mas não tem a região. Então, é o Vale Social, o caso 2, o programa é o 0450, 0450, ação 2230, quando a gente selecionou o programa, ele já filtrou a ação, então a gente já vê todas as ações relativas àquele programa. No nosso caso aqui, vamos selecionar um ou vamos escolher um novo? Como o produto já existe A gente vai usar ele Tem também a telinha de filtro Vale Você pode pesquisar por partes da palavra Na verdade em todas as janelinhas A pesquisa é Ele pega a palavra em Qualquer lugar que esteja dentro da frase Vale social concedido Ok Aí a gente vai especificar A região No nosso caso aqui é a região norte Fluminense Ele só tem região metropolitana Então a gente vai botar aqui a meta de 10 E a justificativa É opcional Ok Só salvar Dados gravados Aí agora a gente vai voltar para a LOA E vai fazer a emenda de despesa Para... Hoje você está rapidinho Aí a gente vai vincular Essa nossa emenda de despesa Aquela emenda que a gente acabou de fazer A gente vai clicar aqui no Selecionar a emenda Já apareceu ele lá para a gente Já trouxe o programa de trabalho Se você tiver preguiça de preencher Para encher esses dados aqui Fonte, grupo Você pode clicar direto ali no Ver E ele já filtrou para a gente No caso aqui Fonte 122 Que é onde está o dinheiro Mas não tem problema Se você selecionar esse aqui Não tem problema Porque o sistema ajusta Pode ir Município de Angra dos Reis Valor 100 mil Bota outros cancelamentos ali A justificativa Ok, salvar Opa Deu problema aí Apareceu uma coisinha bem rápida O Chrome Ele é um pouquinho Rápido nisso Ele não te avisa Que ele bloqueou o pop-up Ele avisa tão rápido Que a gente nem vê Quando você clicou ali Desce mais, André Quando você salvou Ele salva essa emenda E abre uma janelinha Para você preencher Para você inserir Todos os cancelamentos Vamos fazer os cancelamentos Depois eu mostro ali A janelinha Onde é que você tem que ver No browser Então está aí Ele bota aqui Valor incompleto Porque Você só tem A metade da emenda Vamos dizer assim Preenchida Você só tem O programa de trabalho reforço E não o programa de trabalho cancelado A funcionalidade aqui É a mesma Você vai preencher ali O programa de trabalho Que você quer Cancelar Entra lá na janelinha Vamos pegar qualquer um Bota aí um Da Alerj 010 Pode ser esse mesmo Pode ser o primeiro Ah, eu vou cancelar A modernização da Alerj Aí bota aí Pode botar Bota 50 mil Incluiu Opa Só que quando incluiu Deu erro Qual o problema aqui? Fonte de recurso diferente O sistema permite Que você continue Mas ele te avisa Que Que tem alguma coisa errada Ou seja No caso aqui Você está Movendo Recurso de uma fonte Para outra Isso não é permitido Vai permitir salvar? Vai Provavelmente Na análise da comissão Isso vai ser corrigido Ou rejeitado Mas a gente pode continuar E agora Pega lá o cancelamento automático Vamos pegar lá Bota lá no ver Bota a ação lá 0294 Filtrar Está ele aí Recurso para compensação Incluir A 50 mil De novo Ele deu erro Que é a mesma coisa Da fonte Mas permitiu salvar Ficamos com valor igual Agora Aí o Aquele Valor parcial Sumiu Ok Se você salvar Também O reforço Não precisava Mas ele salvou Aí de novo O sistema Verificou As fontes De recurso Ok Agora Vamos para O nosso Terceiro Caso Se vocês estão com alguma dúvida Pode levantar a mão Tá gente O nosso terceiro caso Economia solidária É um novo produto Onde já existe Com uma ação Já existente Então Primeiro o PPA A gente vai Aditiva de produto É o caso 03 Economia solidária Programa É o 5673 5673 E não Foi mal É 0484 Não sei se eu fico de óculos Ou sem óculos Economia criativa A ação É o 5673 Mais uma vez Ele filtrou as ações Daquele programa E no nosso caso Aqui a gente vai Criar um novo produto Vai lá Nome do produto Campanha de incentivo A economia solidária Realizada Esses campos aqui Esses campos Que estão escritos Ciaf Rio Todos eles Dentro do sistema São 45 caracteres Então Dependendo Da descrição Que vocês forem dar Pode ser necessário Fazer a abreviação Aqui No caso aqui Já está abreviado Por causa de ontem É a unidade Medida Unidade Meta somável Sim Área geográfica Eu botei aqui Estado E uma Uma campanha Aí a justificativa Opcional Salvar Ok Agora a gente vai lá na Lua Nova emenda de despesa É o caso 3 De novo A gente já vai selecionar A emenda Economia solidária Em todos esses casos Gente De De emendas Onde a ação já existe Se você Você não precisa vincular A emenda do PPA Naquela hora Você pode salvar a emenda Obviamente que depois que você Fizer a entrega O protocolo Você Passa a perder o acesso De De alteração Mas você pode Ir elaborando E depois Fazer o link Das emendas Antes de entregar Bom 5673 Aí a gente vai usar O botãozinho de ver Para já pegar a cola Aí vai lá 44 O André Está falando aqui Que está com zero Quando você Encontrar esse caso São casos que já tem emenda Está com zero Porque simplesmente Não existe nada Lá ainda O município Eu botei aqui De Nova Fiburgo 100 mil Cancelamento automático A realização De campanha De incentivo A economia solidária No município De Fiburgo Ok Só salvar Já temos mais uma emenda O próximo caso A gente vai criar Uma ação nova Aí a gente vai lá No PPA PPA, PPA Então vamos lá Então vamos lá Nova emenda Nesse caso a gente vai usar A última opção ali Aditiva de ação e meta Dentro dessa Dessa telinha A gente vai poder criar Programas Tem ali um botãozinho De novo Criar a ação A ação sempre vai ser criada Aqui E lá embaixo A gente tem a opção Também de criar O produto Criar um produto Ou selecionar O produto Já existente Aí vamos lá Caso 04 A gente vai criar Aqui uma estação De esqui Parece absurdo Mas nevou lá A gente foi Cordeiro Bom A gente vai pegar Aqui o programa 0452 Escreve ali no texto Só para a gente Mostrar o exemplo Limpa aí Turismo Desenvolvimento do turismo Ok Nova ação Promoção de esqui No Rio de Janeiro Aí já está Ação CEAF Também já está O tipo de ação Atividade ou projeto É um projeto O jeito fácil de saber O que é um projeto Ou atividade É o projeto Tem início, meio e fim É atividade É merenda escolar É Pagamento de pessoal Tudo isso É atividade A finalidade Promover e desenvolver A prática do esqui No estado do Rio de Janeiro Quando a gente selecionou Lá em cima O programa Ele já traz para a gente A unidade de planejamento E a unidade orçamentária Que está ligada Aquele programa Se tiver mais de uma Vai aparecer aqui também A função A gente vai ter que enquadrar No caso aqui Eu enquadrei em comércio e serviços E a subfunção É 695 Turismo Ok E aí A gente vai criar um produto novo Que vai ser Estação de esqui construída Unidade medida É a meta somável Sim E a meta física 1 É a desculpa Região serrana Meta para 2023 1 Então uma estação de esquia A justificativa A construção de estação de esquia Do município Ok É só salvar Agora A gente vai colocar o dinheiro Nessa ação Só lembrando mais uma vez Volta lá no PPA Se for necessário Outros produtos Dentro dessa ação A gente pode criar Todos eles ali Pela aditiva de produto Porque a gente já vai ter Uma ação criada Então você vai Igual a gente fez Coloca lá Não precisa fazer não Mas Você vai colocar o programa Que você usou Ele vai aparecer aqui A lista das ações Vai selecionar aquela ação E vai criar Os produtos Que você deseja Ok Pode ir lá agora Na loa Nova emenda de despesa Caso 5 Ah não Caso 4 Estação de esquia Só fecha rapidinho Ele abriu a janelinha aqui De selecionar a emenda Só que abriu Para as modificativas No nosso caso A gente está adicionando Uma ação Então a gente clica aqui Aditiva Selecionar a emenda Aí veio a nossa Emenda ali De De nova meta Nova ação Selecionou Ele já traz para a gente Aqui Tudo preenchido Lá no campinho de ação Como a gente não cria O código de ação Quem cria é a fazenda Está para a gente Ali O projeto Traz o nome do programa De trabalho O nome do programa Do SEAF Que também Ele traz-se de lá Aí aqui a gente vai ter que informar Fonte de recursos Grupo Área geográfica E município A gente já vai botar A fonte 101 Já que é o cancelamento Automático Grupo de despesa 44 Investimentos Área geográfica Estado E o município Nova Fiburgo Valor 100 mil E a justificativa É a construção Da estação de esquia Do município De Nova Fiburgo Ok Salvou Então ano que vem Já temos uma estação O caso 5 Foi um caso atípico Que aconteceu aqui Acho que foi ano passado Não é o Albert Ano retrasado Ano passado Que são as ações não orçamentárias A gente vai falar aqui Só para mostrar A gente Quando surgiu esse caso A gente combinou Com o pessoal da fazenda Que a gente faria uma ação Exatamente igual Aquela ação não orçamentária E Repetiria Na verdade Os dados dessa ação Só que pelo sistema Colocando Aportando dinheiro O caso que eu vou dar aqui Não é o melhor caso Mas foi o caso que a gente encontrou O pessoal aqui vai brigar comigo A Luciana já foi Então ela não vai brigar comigo Mas é só para exemplificar No caso O deputado insistiu Ele viu que tinha necessidade Daquela ação Se tornar orçamentária O que a Luciana falou antes É que às vezes O ideal é procurar Porque às vezes Tem uma ação Orçamentária Praticamente igual Aquela não orçamentária Aí não há necessidade De transformar Não orçamentária Então dá uma procurada Porque se tiver É só jogar o recurso Na orçamentária Então vamos lá Vai lá no livrão do PDF É a do PPA É essa aí Procura aí o A 588 As ações não orçamentárias Vocês vão ver que elas são Tem um A na frente Essas ações São ações de acompanhamento Por isso que elas não são orçamentárias Mas vamos supor que o deputado quis No caso aqui eu vou pegar esse exemplo Porque como eu falei Não é o melhor exemplo Mas o que a gente vai fazer A gente vai criar uma emenda No PPA De ação Vai replicar Esses dados aqui Vai lá No sistema E vai informar Na justificativa O que a gente está fazendo Esse é o principal Vai criar lá O caso 5 De ação não orçamentária É o programa lá O 0467 Segurança alimentar E a nova ação Gestão compartilhada Ele copiou aqui Todo o nome lá Do livrão A gente simplesmente vai replicar Tipo da ação Atividade A finalidade A gente também copiou Lá do livro Você pode copiar Ou digitar No caso aqui A gente copiou Todo esse carinha aqui Ok Ele já traz as UOS Função 08 E a 306 No caso Produto Já existe Que é o restaurante popular Já está até ali Restaurante popular Operacionalizado Botei aqui Médio Paraíba É a meta 1 A mesma meta Que está lá A justificativa Como eu falei É importante você colocar Que é criar A dotação Samentária Para a ação A 588 Explicar também O máximo que puder Por que que Você está sugerindo Aquela criação Salvou E aí a gente vai lá No PPA E faz o mesmo processo Que a gente fez Na Lua Desculpa É a mesma emenda Que a gente fez Lá no No caso Da estação de esquia Aditiva Está lá Caso 5 Aí ele mudou lá Caixinha de ação Para atividade Fonte 101 Beleza 33 Outros despesas Município Eu não Não especifiquei aqui Mas Se for o caso De que quiser indicar O município Também não tem problema E de novo A gente bota lá Criar a dotação Samentária Na ação Caso é mais importante A A justificativa Lá no PPA Você está Criando aquela ação O orçamento A gente por tabela Já Já vai saber Sim Pode falar Alô Esse é aquele exemplo De transformar Uma que não é orçamentária Em orçamentária Isso Isso Dá um reforço Por isso que está Até ali O valor de reforço Não Ali Dentro do orçamento Você reforça Alguma coisa E tem que cancelar outra Certo Então Independente de ser Esse caso Ou não A gente sempre vai Mexer com valores Dessa forma Você tira De um programa De trabalho Que a gente chama De cancela De um programa De trabalho E reforça outro Esse é o caso Da transformação Do não orçamentário Em orçamentário É Isso é só Para o caso Se você quiser Se você quiser Transformar Uma não orçamentária Em orçamentária Mas Até O caso também Veio para a gente Por e-mail A gente conversou O pessoal Antes de fazer E tal Que é Fora do sistema Certo Obrigado É por isso que a gente Está falando aqui Desse caso Bom É só Salvar agora Ok Nosso caso Número 6 Vai ser Atendimento De municípios O pessoal O pessoal da CEPLAG Também deve ter Falado aqui Antes Tem alguns Programas de trabalho Que você pode Procurar lá Nos produtos Que lá Indica se o município Está sendo Atendido Se tem Repasse Repasse de recursos Então Eu peguei o caso Aqui Da ação 5816 Que é Apoio a estabelecimentos De saúde Municípios Então A gente Não precisa Criar A emenda Ao PPA Aí volta Aquele caso Posso criar A emenda Ao PPA Posso Porque você vai jogar Dinheiro lá Você poderia alterar A meta Mas pode Cair no caso Também Eu não sei Quantificar Essa meta Se vai aumentar Se não vai Se vai cumprir Se não vai Então É facultativo A alteração Da meta Pode ir lá No ver É a ação 5816 Está dentro Da secretaria De saúde E do fundo De saúde 5816 Beleza Aí É o NACEM Ele vai selecionar Aqui a fonte 100 Mas Lembrando Recurso Na fonte 100 E quando você Cancela No cancelamento Automático Ele já Ajusta A fonte De recurso O que Que quer dizer Esse ajuste Você vai criar Uma linha Lá Quando você Filtrar Vai aparecer Uma linha Lá Na tua Pesquisa Com um zero De valor Ok 100 mil Oi Vai lá André Clica lá No botãozinho De ver Clicar no botão De ver Quando aparece o recurso Aparece zero Eu não entendi Bem Isso é Emenda Alguma emenda Que criou Essa linha Aqui na tabela Porque Tudo que vocês Fazem Não é consolidado Na hora Que for consolidado Tudo que é zero Vai sumir Da base de dados Banco de dados Então Ele aparece Porque alguma emenda Criou esse registro Lá O que eu chamo De registro É a fonte 101 Grupo 44 Aí o ideal Nesse caso É usar Fazer emenda Despesa no caso Onde tem um recurso Maior É o mais adequado Então Não Nesse caso Aqui não Porque você vai jogar O dinheiro Aqui dentro Dentro Dessa ação Só que Essa ação Você tem recurso Na fonte 100 144 milhões E tem recurso Na fonte 225 341 mil É É o que eu falei A gente está trabalhando No Programa de trabalho Das emendas A gente está trabalhando Com fonte 101 Então Eu preciso dizer Que essa ação aqui Também tem a fonte 101 Um jeito Do sistema dizer É criar Esse registro Com valor zero Não indica Não é nada demais Não sei se eu Consegui ser claro Porque eu estou falando Meio que em banco de dados Em sistema É como Isso aqui seria Como se você Fizesse O conjunto De ação Fonte E grupo Existir Para efeitos De cálculo Você está Vamos dizer assim A gente está criando Aquela despesa Não existe uma despesa Dessa ação Com a fonte 101 E grupo 44 Você está criando Essa despesa Então quando você cria Você cria com zero Lógico que Quando a gente consolidar O sistema Os dados Orçamentários Esse cara aqui Não vai mais ter zero Porque ele vai ter Todos os valores De recurso Que vocês colocaram Seria Vamos dizer O saldo inicial Saldo inicial Zero Aí vamos dizer Nessa emenda aqui A gente colocou 100 mil Então quando a gente Mandar isso lá Para Para ser consolidado Pela fazenda Esse cara aqui Vai ter 100 mil Os teus 100 mil E aí ano que vem Ele viria lá Na Na loa Com 100 mil Entendeu? Tá Ou não? Sim, sim Então tá Se não entendeu Fala Porque É o ruim de ser técnico É isso A gente fica falando Vamos cuidar Vamos cuidar Não, pode botar Pira aí Como aqui a gente Quer atender município Você pode colocar Ali o município Que isso sai tudo No diário oficial Sai impresso Direitinho Aí compra de um tomógrafo Para o hospital O xxx Ou repasse Do recurso Para a aquisição De um tomógrafo No município De Piraia Ok E o exemplo 7 É o exemplo De um apoio A uma entidade Que não tem emenda Ao PPA também A gente caiu No mesmo caso Do caso anterior É só mesmo Aqui para citar O programa de trabalho A gente pegou Aqui a ação 4542 É a proteção social Ah, do programa de trabalho É a proteção social Olha, o André botou aqui Proteção Vai vir proteção Em tudo que é lugar 452 É essa aqui Tá, tanto faz A gente vai criar o Ok Vamos dizer Que é para Saquarema 100 mil É financiar Aumentar Financiamento De oferta De vagas Para o abrigo Tal, tal, tal No município Tal, tal, tal Se a gente for olhar Lá no PPA Essas duas ações A gente vai ver Que tem vários produtos Municipalizados Ou indicando Que esse produto Atende aos municípios Bom O oitavo caso A gente vai aumentar Uma meta Não vai lá no PPA Vai fazer aumento De uma meta Aí a gente vai fazer A emenda modificativa De meta A gente vai pegar Aqui Caso oito Aumento de meta Como é que a gente Vai pesquisar Essa meta A gente tem um botãozinho Ali de selecionar Meta E aí a gente procura Programação Ou produto Pega aí o 0136 O programa 0136 Filtrar Além de você poder procurar No PDF E na planilha A gente pode usar Também o sisteminho Lógico que Acho que Bom, não sei Eu gosto de Excel Então Excel É bem mais fácil Também de você pesquisar Você vê De repente Mais coisas Que conseguiria vir Aqui na filtragem Vai De cada um Bom A gente vai pegar A ação 8346 Aqui tem Programa Ação Produto Isso O produto É o 4428 Benefício Concedido a municípios Então a meta dele Ali é 10 Então a gente vai botar Aqui para 11 Então Atender Via Emenda Visa Atender Ao número maior De municípios Ok E aí A gente vai lá Na LOA Cria Emenda De despesa Caso 8 Vai selecionar Aquela emenda E Aí pode roubar ali Clica ali no V Ah, já está ali Não tem município Não, não tem município 100 mil Aumentar Oferta De vagas Aumentar Oferta De vagas Esquece isso Isso aqui está Copiado Errado É atender Ao número maior De municípios Ou atender Ao município Tal Esse caso aí É emblemático Também a gente Acabou de falar Que você Não precisa Modificar a meta Se não se sentir seguro Para ajustar Ok E agora por último A gente vai fazer o caso De criar um novo programa Então a gente vai criar Aquela árvore toda Programa Ação Produto E meta Então a gente vai lá No PPA Nova emenda Aditiva De ação E meta Caso 9 Rio Criativo A gente vai clicar Ali em novo O sistema Vai te dar Uma mensagem Dizendo que Falando que O instrumento Programa É um instrumento De organização E atuação Governamental Basicamente Ele está dizendo Que Os programas Visam atender Ter uma grande Abrangência Então É mais ou menos assim É cuidado Quando você for Criar um novo programa Ou verifique bem Se de repente O que você quer Não se resolve Criando uma ação Dentro de um programa Já existente Ok Aí vai ter Uma série de informações Aqui Que a gente vai Precisar de escrever Começar pelo nome Do programa É o Rio Criativo Tipo de programa Todos os campos Se você passar O mouse Aqui em cima Deles Eles Vão te dar Um Vai abrir Um pop-up Descrevendo O que ele O que ele é O que ele espera Que seja Colocado lá Tipo de programa Você tem Gestão interna Serviço à sociedade Serviço ao estado Acredito que a maioria Dos casos aqui Vão ser a sociedade A unidade gestora A unidade gestora Desse programa A gente vai colocar Aqui que é 15010 Estado Cultura Ok O objetivo do programa Bom O objetivo do programa É uma coisa bem grande Que eu coloquei aqui Eu vou Evitar Fazer o André Digitar menos Mas eu vou ler Rapidamente aqui Qual o objetivo É fomentar e articular Ações Programas Projetos Políticas Que promovam Financiamento Sustentabilidade Das cadeias Produtivas Geração de trabalho E renda No âmbito cultural Consolidar a economia criativa No estado Como eixo de estratégia Da política Desenvolvimento Do estado do Rio de Janeiro Através de fomento Estímulo Para estes setores Estimular a criação De polos de ambientes De inovação Criatividade no estado Promover qualificação E desenvolvimento De seus agentes Ok Esse objetivo Desenvolvimento sustentável Esse cara É um campo Opcional Mas a gente vai Preencher aqui É o 008 Trabalho decente E crescimento econômico Aí a justificativa Por que a gente vai Quer criar esse programa Economia criativa Segunda maior Da indústria Do estado do Rio de Janeiro Depois da indústria petrolífera Tem forte potencial Para desenvolvimento Socio-econômico Fluminense Programa Problema Oportunidade Ele até fala ali Esse é um dos campos Limitados 255 caracteres No mercado Problema Oportunidade No mercado cultural Dois terços das instituições São informais A mão de obra Dos gestores E agentes É pouco qualificada É alta taxa De mortalidade Das micro e pequenas Empresas Nos primeiros anos De vida E a estratégia Serão utilizados Recursos orçamentais Recursos de renúncia fiscal Recursos decorrentes Convênios Com o governo Demais órgãos Do âmbito federal Estadual Decentralizações Outros demais E outros demais Órgãos estaduais É o público-alvo População Fluminense A nova ação A gente vai A implantação De um laboratório De conteúdos digitais É o Lab Rio Criativo Esse é um projeto Que a gente está Construindo um laboratório Finalidade Viabilizar um local Para fomentar a produção E difusão de conhecimentos Bens e serviços Construídos Através da incubação De empreendimentos Criativos e pesquisa Quando a gente criou Quando a gente selecionou Lá essa unidade De planejamento Automaticamente Essa unidade De planejamento Do programa Automaticamente Ele já Diz para a gente A unidade De planejamento Da ação E a unidade Orçamentária Da ação A função Também Ele já dá Uma filtrada E a subfunção Que a gente Tem que enquadrar No caso Aqui eu botei 392 Difusão cultural E a gente Vai dizer Qual o novo Produto Que a gente Vai criar A gente Pode usar Um produto Já existente Também pode Esse produto Ele funciona Mais ou menos Como um Cadastro Vamos dizer Um cadastro Básico Então tem Várias Linhas Ali Escola construída Escola reformada Escola Alunos atendidos Vagas Ofertadas Então Você tem Várias ações Que podem Se encaixar Dentro daqueles Produtos É um cadastro Genérico Vamos dizer assim Mas vai que Você precisa Especificar melhor Então você pode Criar um produto Novo Nesse caso Aqui é Escritório De propriedade Intelectual Implantado É o nome Do produto Ciaf Já está ali Já está Com 45 Caracteres Meta somável Sim Área geográfica Aqui está Estado E a nossa Meta É 2 E aí A emenda Tem por objetivo Implantação Do programa RioCreativo Salvar Ok Não troca A gente aqui Está criando Uma ação E um produto Mas como eu falei A gente pode De novo Ah, eu quero criar Mais ações Dentro desse programa Então a gente Vai lá Na nova emenda Vai lá André A gente vai lá Na nova emenda Ah, eu quero criar Mais ações Dentro desse programa Então a gente Vai vir aqui De novo E vai criar Outras ações Dentro daquele Programa novo Que a gente criou Que vai aparecer Lá na listagem Nessa listinha Aqui Ah, eu quero criar Mais produtos Dentro Dessa Ah, está aqui RioCreativo Ah, eu quero criar Mais Produtos Dentro daquela ação Que a gente criou Também A gente vai selecionar O programa Vai selecionar A ação Que Mas aí não é Nessa tela Né Essa tela aqui É no caso Da gente criar Novas ações Dentro do programa RioCreativo Mas vamos lá A gente quer criar Só produtos Então aditiva De produto A gente vai selecionar O produto aqui Que é o RioCreativo Vai aparecer A ação Que a gente criou E aí a gente cria Mais produtos Ali dentro Na hora de fazer Se você criar Vamos dizer que a gente Criou cinco emendas Aqui no PPA Relativo ao RioCreativo O ideal O ideal não O correto É Na hora de criar A emenda na LOA A gente criar Em cima da ação A gente vincular Na verdade A emenda Que cria o programa Porque é o programa Que vai dizer Todas as informações Financeiras Do programa De trabalho Volta lá Para a gente ver Vai lá na LOA Nove emendas De despesa Bota aí Caso nove Aditiva Caso nove Esse cara ali Que vai trazer Para a gente Isso aqui É o programa E o projeto Quer dizer Na verdade Ele traz tudo Mas ele vai Sinalizar para a gente Esses dois caras E traz o nome Do programa Nome do PT Nome do PT No Ciaf Tudo direitinho A fonte de recursos A gente vai preencher Na mão Cento e um Grupo de despesa Investimento Área geográfica Estado E sem município A gente não Especificou nada lá 100 mil E ok Aí a justificativa Criar o programa Rio Criativo Aporte de verbas Para o novo Programa Rio Criativo Nosso exemplo Aqui E Só para fechar Falta aquela Emenda de prioridade Que o Albert Até já falou Sobre ela Que é uma Indicação legislativa A gente vai dar O nome aqui Dela Lembra do nome De homem Ah Bota Caso dez Mamógrafo É porque eu não estou Com a folhinha aqui Com a cola Não Bota aí Prioridade Emenda de prioridade É só fazer em cima Da primeira emenda Da primeira ação Caso dez Prioridade Viu? Não falei? Nesse caso aqui Você indica Um programa de trabalho Já existente E pede No texto aqui Da emenda Você faz a indicação A gente vai pegar Aqui o 1094 Tanto faz O que a gente vai Escolher aqui Nesse caso Ele só Traz para a gente A ação É No texto da emenda A gente coloca lá É Aquisição Indica Com a aquisição De Uma Mamógrafo Para a UPA Do hospital Tal Hospital estadual Tal Adão Pereira Nunes Por exemplo Se for o caso Pode especificar o valor No valor De Tantos mil reais Ou se for no caso Uma construção De uma praça Ou Repasse para o município Visando Construir uma praça É só você especificar ali Ok E aí a justificativa Também é opcional Fica até meio Sem sentido Ter as duas Mas Ok Salvou As emendas A gente terminou A gente já falou Sobre todos os tipos Agora a gente vai ver A listagem Vocês tem alguma dúvida Das emendas? Estou indo rápido demais? Não? Então beleza Então vamos lá Se arruma aí É Menu emendas Essa é a nossa listagem A gente vai ver Todas as emendas Ali criadas No iniciozinho A gente tem os filtros Que a gente pode Concatenar De forma a diminuir A visualização Das emendas Pode filtrar Por tipo da emenda Tem dez Prioridade Isso vai ter Tem duas Texto Aí você pode concatenar Eu quero uma emenda De texto Que tenha Escrito inciso Bota lá Ou pesquisa direto Ali Inciso Ok A gente tem aqui Essa caixinha Que seleciona Todo mundo Ou você pode selecionar Individualmente As emendas Se Vamos dizer Se seleciona Duas Eu selecionei Duas Aí eu posso Imprimir Ou entregar Essas duas emendas Clica lá No imprimir Aí está As duas emendas Ali Ela aparece Para a gente Tudo Juntinho Assim Mas na hora De imprimir É sempre Uma emenda Por folha Pode fechar Esses botõezinhos Que tem aqui São individuais Você pode editar Você clica ali Ou clica direto Aqui no nome da emenda Você vai para Tela de edição Pode apagar Clica aí Apagar uma de texto Apagou Deseja realmente apagar Ok Foi apagada Pode imprimir As emendas individuais Uma por uma E você pode fazer A entrega Junto a comissão Também individualmente Aí ele te dá um aviso Dizendo que Não pode ser desfeito Aí ele já entregou Cadê Aí ele muda As opções Uma vez Entregue Você não pode mais Apagar E nem entregar De novo Só pode imprimir Ou visualizar Beleza Aí vamos aqui Agora a gente Seleciona tudo aqui Pode A gente vai entregar Todas as emendas Notem que Tem um teste aqui Que ficou perdido Você pode entregar A emenda Se tiver o aceite Do coautor Ou não Aí ele avisa Quando tem coautoria Ele avisa Ele detecta Ele vê que tem Alguém ali com coautoria E avisa Que tem parecer Faltando Pode entregar Entregou todo mundo Aí a gente Vai lá Na emendas No histórico De entrega A gente vê Todas as emendas Que a gente Entregou Você pode imprimir Um Tem um recibo Que ele dá Dizendo o número De emendas entregues Horário e tal E se você quiser Visualizar Todas as emendas Entregues Vamos dizer que você Entregou de 10 em 10 Você pode ir lá E visualizar Aquelas 10 Entregues Naquele momento Ok Pode fechar E por último A gente já O Albert já falou Que é a listagem Da coautoria A gente não tem nada aqui Tem só lá no No Ayrton Senna Volta lá no Ayrton Senna Para a gente ver Um Ah pode ser Tanto faz Acho que os dois Qual o João do Pulo? Doi Está lá na Estágem de coautoria Ele já tem aqui As emendas Funcionamento é Semelhante Da listagem Também a gente pode filtrar Não tem muita necessidade Normalmente são poucas Coautorias Mas Tem a opção ali Para você fazer também Oi Tudo Você tem uma pendência De coautoria Aí você entrega um dia Obrigado querido Você tem uma Uma pendência de coautoria Você entrega um dia antes E envia tudo Ok A partir do momento Que você envia O coautor Ele ainda dá tempo De ele no dia seguinte Ele entrar e E Não Eu ia falar até isso Eu entendi o que você quis dizer Dá tempo Ele pode entrar depois E fazer a A marcação Da emenda Agora Se não fizer Até o dia Que a gente Vai imprimir As emendas Elas vão sair Impressas Sem a Vão sair impressas No diário oficial Sem aquela marcação Normalmente A análise Das emendas A gente aponta Esses casos E Corre atrás Ou Pode se tira O cara Da coautoria Entendi Vai lá André Vale lembrar Que a coautoria De despesa Puxando até O gancho Quando você coloca A coautoria Para a emenda De despesa Vocês passam A dividir o valor Então se a emenda É de 100 mil Vamos dizer que tem Um coautor Então é 50 mil De um E 50 mil De outro Isso dá uma Confusão danada Vamos lá Só entregar As emendas Lá Do PPA Não esqueçam Que Se tiveram As emendas Ao PPA Vinculadas Fazer a entrega Delas também A gente vai Entregar direto O funcionamento Também é igual É idêntico Só a gente Só tem menos Filtros Gerou ali O protocolo Com as 6 Emendas Entregas E Podemos ver 13 emendas Não 6 emendas 6 emendas E as emendas Do recibo Tá lá E para terminar As opções Alterar os dados Você pode alterar O nome Ou o e-mail E Na troca De senha Ah né Aí eu só não atualizo A tela Na troca de senha É igual a qualquer Site da internet Senha atual Nova senha E você confirma A senha que vai Para o e-mail Dos deputados Ela é toda Maluca Um monte de caracteres Números Agora é tudo Maiúsculo Para não dar confusão E aí é só vir aqui E fazer a troca Se vocês acharem necessário Se O deputado quiser Pode pedir Para criar Usuários E os usuários Têm acesso A tudo O sistema Eles só não podem Fazer o protocolo Fazer a entrega Aí Se quiser Designar Outras pessoas Para elaborar A emenda Não tem problema nenhum Acho que o O Albert Chegou a falar Do site Intranet Esse site É acessável É acessado De fora Da casa Então vocês podem Acessar de casa Até pelo celular Pelo celular Fica horrível Ainda mais Vai pesquisar Alguma coisa No celular É muito complicado Mas Pode ser feito Pelo celular O André Botou aqui Nossos contatos Aí Fiquem à vontade E qualquer coisa Estou no 18 Também Tchau 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 Tchau